Música do Super Shop Boys. Opa, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, como de costume, esperando ali que... O Félix já deu um bom dia, esperando que mais gente dê um bom diazinho ali pra eu ver que a coisa está funcionando, não estou com a janela do YouTube aberta. Bom, hoje, como largamente propagandeado e anunciado em várias outras aulas, em vários outros momentos, nós recebemos o professor Fábio Axel Ruth Durão, que é uma pessoa de alto nível de formalidade, e por isso eu estou até um pouco constrangido, conheço pouco o Fábio, não sei como lidar com o peso de sua presença aqui nessa aula. E, bom, eu falava pra ele aqui na nossa conversinha de teste antes, ninguém disse... Ih, obrigado, Cleber. Falava com ele aqui na nossa conversinha de teste que eu vinha já enchendo a bola dessa aula há muito tempo, anunciando quando o Fábio vier, a gente fala disso, quando o Fábio vier, tal assunto vai ser abordado, que, afinal de contas, é talvez o grande tema pra se falar do Ulisses como forma, é o tema que subjaza a discussão do Ulisses como forma, o problema do acesso, o problema da mediação, o problema da opacidade, o problema da complexidade da superfície do texto e o problema da complexidade da estrutura, o problema da complexidade no Ulisses é um problema de escala gerdeliana, né? Não acaba nunca, a gente vai sempre desembrulhar essa estrutura e descobrir sempre por trás do que nos parecem ser os problemas básicos de forma, de estrutura, de apresentação, essa grande questão do que é o complexo, para que o complexo, e como ele se desenvolve, como ele pode se apresentar, né? Eu acho que até falei num outro momento daquela citação do B.S. Holden, o biólogo, que eu costumo adaptar para falar do Finnegan's Wake, dizendo que a natureza, ou o Finnegan's Wake, não só é estranha, ela é mais estranha do que a gente consegue imaginar, né? Joyce seguiu esse caminho, né? Não só indo rumo ao novo, ao diferente, ao elaborado, ao complexo, ao inédito, mas buscando formas até, então, impensadas de fazer essas coisas, né? A gente está sempre com essa orelha aberta para o Finnegan's Wake, nessas discussões todas também, mas no Ulisses a gente já tem esse problema levado ao que até então era um ponto, de certa forma, culminante dessa trajetória na literatura de língua inglesa, ou na literatura ponto, né? Nesse sentido, hoje eu estou cheio de paralelos. Nesse sentido, Ulisses e Wake, para mim, são meio como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial não era a primeira para quem viveu, ela era a Guerra Mundial, né? Mas eles não sabiam que ainda viria coisa mais complicada pela frente. O Ulisses, quando apareceu, teve esse efeito, né? Dessa bomba formal, teórica, ou o que quer que seja. Não existe, eu acho, oficialmente, pessoa melhor que o Fábio para falar disso. É uma conversa que a gente tem há algum tempo, em idas e vindas. Eu cito o Fábio em aulas, e eu cito comunicação pessoal, que é aquela coisa mentira, há muito tempo, quando eu falo de complexidade, compreensão, dificuldade de relação com os textos literários, e estava meio que esperando a oportunidade de a gente fazer essa conversa sobre um livro que nos interessa muito. Nós estamos, afinal de contas, escrevendo juntos um livro sobre o Ulisses, né? Há mais ou menos uns 15 anos, que nós estamos no primeiro capítulo, um dia a gente chega lá. Bom, sem mais enrolações, passo a palavra para o Fábio, que teve a super generosidade de aceitar ficar com a gente aqui, e depois que ele terminar de falar também, a gente vai conversando. Tanto nós dois aqui, quanto vocês aí, através dos comentários, a gente vai puxando a conversa, e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai render demais. Então, Fábio, brigadão muito pela presença, e vamos lá. Eu ia já entrar na parte melancólica do saudade, pessoalmente, a gente tem que se ver, então. Nem vamos, vai lá. Eu vou tirar minha carantonha daqui, ou você prefere que eu fique aqui para você ter um feedback? Você está sem microfone. Não estou, não. Boa, eu tenho que reconhecer que essa foi boa. Você conseguiu adaptar o teu senso de humor para tempos de aula remota. Não, cara, fica aí. Acho que é melhor do que ficar olhando para a minha cara e dar nervoso. Bom, então, superobrigado pelo convite, e obrigado pelo reconhecimento da formalidade. Quase que eu fiz deitado na cama. Sem camisa. Fiquei na dúvida, faço conversar na mesa ou na cama. Não, vou fazer aqui na mesa. Eu pensei assim, eu estou há um tempinho em ser o Ulisses, eu li o ano passado, então não estou com ele super fresco na cabeça, mas eu fiz um texto secreto sobre Ulisses, que tem umas ideias lá, então vou falar aqui do texto secreto que eu fiz. Para o nosso projeto secreto, que continuará secreto até o fim do ano, mais ou menos. Isso, eu estou com ele secreto. Então vou falar um pouquinho, que eu acho que é um tema que é muito legal. Eu pensei em falar, sei lá, sair falando aí uns 40 minutos, 50, o que for, mas dá um tempo bom para ter conversa, que eu acho que é mais legal. A ideia basicamente é falar sobre a dificuldade. Então pensar a dificuldade como um tema de reflexão, que é um troço interessante, eu acho que é um troço que a gente podia pensar mais. A dificuldade na literatura. A minha ideia inicial é que a dificuldade é uma espécie de dobradiça que liga a internalidade da obra literária com uma espécie de representação social. Então a dificuldade existe como algo que circula socialmente e que é na caracterização do imaginário a respeito de determinadas obras e tal. Então a dificuldade tem uma currency, ela circula. E eu diria, então, para uma primeira aproximação, que a dificuldade funciona como uma espécie de um elemento na representação social da arte e que funciona na indústria cultural, na indústria da cultura. Quer dizer, dificilmente você vai achar... A dificuldade já funciona um pouco como uma coisa que marca alta cultura. Esse negócio que é difícil, você fala, pronto, alta cultura. Em oposição a um troço que seria mais fácil, aí seria cultura de massa. Então acho que a gente pode começar com essa espécie de valor social, representação social da dificuldade, claro que para bagunçar isso e tentar caracterizar isso como um troço que tem uma concretude, porque existe, mas é um troço que tem que passar, que a gente tem que relativizar e pensar e criticar. Ou seja, a dificuldade como valor... E, é claro, fica a questão do quanto que essas obras difíceis, principalmente no moderno, a gente pode pensar assim que... Seria legal fazer uma história da dificuldade e pensar o quanto se não seria o caso de haver um certo paralelismo entre o surgimento da dificuldade como algo deslocado em relação ao material em si, a ideia de dificuldade como um negócio que surge de repente, e um processo paralelo de separação da literatura de uma certa vida social, uma espécie de isolamento... A dificuldade não teria ligado a uma espécie de crescente autonomia e crescente isolamento da literatura. Então isso é um negócio legal de pesquisar. Então a dificuldade surgiria como aquilo que faz com que as obras sejam de maior difícil acesso, para um grupo mais seleto. O lado que funciona disso, dessa ideia que eu vou contra essa ideia, mas o lado que funciona disso é que realmente tem que ter tempo. O elitismo que tem de você ler troço difícil e tal, realmente tem que ter tempo e concentração e tal, para poder ler essas coisas complicadas, que exigem tempo e que exigem uma certa dedicação. Mas uma primeira coisa que dá para pensar em relação à dificuldade é uma mudança no conceito de leitura. E o caso do Ulisse, eu acho que como tantas outras coisas, é uma coisa muito louca, porque você pensa um tema assim, internado ao tema, e aí você vai para o que? Caramba, olha aqui, essa aqui é a primeira manifestação, essa aqui é a fonte. Essa é uma fonte de botão de coisa. O Ulisse também seria um lugar privilegiado para a gente estudar o surgimento da dificuldade como tal, embora no século XIX você já encontre casos, mas eu diria que o Ulisse é uma pera de toque para a gente pensar nisso. E uma primeira... Antes de falar da concepção de leitura, dizer então que a dificuldade, como aquilo que circula socialmente, essa representação, ela facilmente mata as obras. A dificuldade como essa representação de algo super difícil, de uma etéreo que não pertence, que não é para os mortais e tal, isso já configura uma espécie, dá uma espécie de uma aura para a obra que é negativa. Qualquer espécie de irreverência, de você colocar a obra numa posição superior, uma espécie de tocabilidade, é ruim para a leitura. O que eu falo para os meus alunos é que o meu ideal de... Eu, quando era mais jovem, o meu ideal de leitura era a criança brincando na lama. Agora que eu fiquei mais velho e mais cético com o universo é o cachorro roendo osso. Fica remoendo aquele negócio, o cachorro roendo osso. Mas, de qualquer forma, são duas formas de você se misturar com o objeto. E qualquer coisa que seja uma espécie de filtro, que se interponha entre você e o objeto, é um troço que vai dificultar a sua leitura, a sua interpretação, e daí a ideia da dificuldade, a ideia de uma coisa superior. E a dificuldade funciona, acho que é a primeira ideia, a dificuldade funciona como um mecanismo importante dentro da indústria da cultura, porque coloca... É uma espécie de rol, facilita a rotulação desses objetos artísticos e coloca neles... Confere a eles algum dado de inabordabilidade horrível, inacessibilidade. Então, essa aqui é a primeira coisa. Então, a dificuldade legal, então, é pensar a dificuldade para ir contra ela. Então, esse é o primeiro pensamento. Como desfazer a questão da dificuldade? Aí vem o segundo pensamento. Então, fazer uma crítica redentora da dificuldade. Tirar a dificuldade dessa ideia de elitismo, de que é uma coisa para poucos, e dizer que não, que a dificuldade é um troço que é legal, e que é para todo mundo, e que tem efeitos muito positivos. Primeiro efeito positivo tem a ver com aquela coisa que eu converso sempre com o Galindo, sobre os benefícios da não compreensão. A gente se acordou de manhã, ligou o rádio, falou com a sua avó, pegou o ônibus, você compreende tudo o dia inteiro. Então, a compreensão é uma coisa que é dada, e quando a gente, no dia a dia, a gente não entende alguma coisa, é só perguntar de novo para a pessoa, na pior das hipóteses, você vai no Google, e você... A experiência da não compreensão é um negócio que é super... é raro e rico. Porque a experiência da não compreensão, ela leva ao funcionamento da imaginação. Você se depara com a não compreensão. E aquilo que acontece no Ulysses e no Feminine's Wake, esse tipo de não compreensão, é diferente de você pegar um jornal em chinês. Você pega um jornal em chinês, você vai conseguir ver os numerozinhos ali, só, e não entender os numerozinhos. No Ulysses, no Feminine's Wake, você tem indícios, você tem pistas que levam você a dizer, caramba, tem alguma coisa, eu entendo, por isso que eu fico bravo com os alunos, e falam, ah, você não entende nada. Como assim, não entendo nada? Alguma coisa você entende. E a partir dessa coisa que você entende, você fica com a atenção e com a imaginação estimulada para você compreender. E depois, e também, e sem contar que você estabelece um tipo de relação diferente com a linguagem. A linguagem deixa de ser essa coisa transparente para a comunicação, e aí se torna um objeto para a reflexão. Então, é legal que nem quando você sai do filme para a rua e você tem aquela sensação estranha de que o filme está continuando. Mesma coisa, você sai do texto assim, aí a pessoa fala alguma coisa assim, não sei o que, fala assim, pois não. Você fala, pois não, está querendo dizer sim. Você fica assim, oh, oh, oh. A língua cria uma, você cria uma espécie de, uma coisa mais, um prazer, um prazer da língua, que é um negócio legal e você começa a ter os trocaditos. Aquela que eu moro tem que parar, às vezes dá uma... Acho que a pessoa não consegue parar. Mas aí... Então, essa é uma coisa. Primeira coisa, a dificuldade muda a sua relação com a linguagem. Segundo aspecto, a dificuldade, ela bagunça, a dificuldade na literatura, ela bagunça uma estrutura que é super forte e que a gente não se dá conta e que você fica se sentindo maior pessoa especial quando você se dá conta disso. Aí tem uma espécie de elitismo mesmo e narcísio com uma paciência, porque é verdade. Que é o fato de que, na nossa sociedade, ela é rigorosamente regida por uma oposição entre concentração e dor e prazer e desconcentração. Então, ou você está no trabalho concentrado ali, aquela coisa com o seu chefe, um negócio insuportável, e você fica olhando para o relógio louco para acabar, e aí quando acaba tem aquela coisa, happy hour, olha que liagem, que é happy hour, acabou o trabalho, que bom, posso encher a cara. Então, você tem, por um lado, a ideia de concentração e trabalho, e depois, quando você vai, o oposto disso é o relaxamento sem pensamento. Então, isso aí, você vai ver um filme pavoroso, que tem, um filme que tem as mesmas regras, as mesmas, a mesma forma, tudo sempre igual, você vai ver a música sertaneja, é tudo, eu te amo, você não me ama, aquela coisa, tudo a mesma coisa, o tempo todo, tudo, e você não pensa, caramba, tudo a mesma coisa, você não faz uma reivindicação, no âmbito da diversão, de, pô, eu quero pensar. E aí, você, quando você se depara com Ulisses, ou com as obras difíceis, você tem uma coisa que chacoalha isso, porque, de repente, você está fazendo um esforço muito grande, você está, você está, você está, usando a sua imaginação, atenção, poder analítico, também, né, quer dizer, uma leitura, um negócio que mistura, uma capacidade analítica, de trazer relações, um negócio frio, com uma coisa afetiva, emocionante, engraçada, tudo misturado, e você fazendo um esforço, para dar conta desse, desse objeto, né, e, e é um negócio que é para você, você não está fazendo isso para ninguém, é claro que você, dentro do contexto de aula, você tem que tirar nota, não sei quem está, mas o Galindo, ele é um cara que é legal, não precisa se preocupar com nota, não, que ele é super tranquilo, é claro que tem, eu sei que tem o contexto de uma certa finalidade, né, em relação aos meios, enfim, mas você esquece um pouco, porque é uma corrupção muito grande de ler o texto, né, e esse é o outro efeito que é muito legal, bagunçar, essa, essa distinção social, que é todo poderosa, né, e que, e que é uma coisa infeliz, e aí, se você, assim, aí, nesse sentido, Ulisses Vira, pode ser uma espécie de escola, né, eu falo isso sempre para os meus alunos, assim, um dos objetivos, né, de você dar, aprender um livro desses, é você nunca mais conseguir ter prazer com coisa vagabunda, né, você criar ali, aquela coisa, você não conseguir, é, o que eu digo lá no livro de fragmentos, assim, é não, não deixar que imponham para você quando que você não vai pensar, o gesto de decidir não pensar, quem impõe sou eu, eu que decido para mim mesmo, quando eu não vou pensar, mas eu não vou querer ler um troço, ver um filme, ver uma música, e vai estar dizendo aí, não, você só vai me curtir se você não pensar, aí eu não quero, né, então essa, o Ulisses ensina isso, né, você fala, poxa, então, e é, e é, você, também você percebe, isso é um texto que é mais inteligente que você, isso é muito legal também, tem outra coisa também, que aí dá uma, dá uma certa humildade, né, não adianta, o texto é mais inteligente do que você, o que permite que você pense, assim, usar toda a sua energia, ele não quebra, né, tem outras coisas, essas coisas meio vagabundos, assim, você pensa o troço, o troço quebra, porque você percebe certinho o que está acontecendo, as motivações e tal, o negócio não se sustenta, né, então essa é outra coisa, então, acho que é a ideia número dois aí, a dificuldade é legal, porque ela não embaralha a distinção entre trabalho e trabalho, sofrimento e entretenimento sem pensamento, de repente você está aí gastando a sua energia e está tendo prazer, porque o negócio é esse, porque você viajar ali, o negócio é seu, não é de mais ninguém, então, são assim duas ideias preliminares, aí, então, quando a gente vai, então, pensar na questão da dificuldade, no Ulisses propriamente dito, eu acho que eu identifico aí, antes de entrar nisso, isso é um spoiler do argumento, o spoiler do argumento é que começa a falar de dificuldade, e aí no final de você interpretar a dificuldade, a modalidade de dificuldade, a dificuldade se torna a complexidade, tem uma espécie de uma borboleta que sai da minhoca, aí você percebe a complexidade e a borboleta que saiu, então, esse é o spoiler do argumento para quem quiser ir embora logo, e do milagre da literatura, a borboleta que sai de uma minhoca é o sensacional milagre da literatura, é lagarta, não, aqui no mundo do Joyce é da minhoca, enfim, então, olha, deixa eu ver aqui, eu identificaria, vamos ver, uns quatro, cinco tipos de dificuldade, que tem a ver, então, com a ideia de técnica, a ideia que a dificuldade tem a ver com a ideia de técnica, no modernismo também é um momento especial, porque é um momento no qual a técnica se descola, vai se descolando de manifestações específicas, quer dizer, a técnica surge como algo que pode ser usado, no certo sentido, a poesia sempre teve a ver com técnica, porque está ali o verso, a forma fechada, o verso é dado e tal, você tem uma técnica que você tem que fazer para fazer o negócio acontecer, mas eu diria que a partir do modernismo, a técnica fica mais recalcável, ela é mais, o que já é uma questão interessante por si só, e uma coisa que é legal também, para estudar a técnica no Ulisses, é uma coisa que obriga você a pensar em forma, estrutura, e você submergir na obra, isso em oposição, isso que é uma coisa também, que é outra coisa que é interessante, porque é uma coisa que, de outra forma, o pessoal não faz mais, assim, uma coisa, assim, parênteseszinho, nos estudos interagem, é muito louco, isso que o pessoal não lê mais, assim, fazer coisa de você tentar saber o como da obra, muita gente só faz o quê? O que está acontecendo? O que é, geralmente, secundário, não é só o como, então, pensar o como da obra, então, isso é uma coisa que também é legal do Ulisses, que permite você pensar esse como, porque esse como é interessante, eu acho que muitas vezes, então, as pessoas não se voltam para essa coisa do como, porque o como não é tão interessante, então, tem que ficar falando sobre o quê? sobre tema, imagem, conteúdo, em oposição à forma de... Mensagem. Mensagem, isso aí, todo o aspecto moral, quem que está falando, e essa coisa toda. Bom, então, o primeiro tipo de dificuldade do Ulisses tem a ver com aquilo que a Lawrence, naquele livro The Odyssey of Style in Ulisses, super livro aí, que tem a ver com aquilo que ela chama, está em uma carta do George também, um pedacinho lá, que é o estilo padrão. O estilo padrão, então, é aquela mistura de narrador falando do mundo, narrador fora da cabeça do Bloom, momento de transição, narrador dentro da cabeça do Bloom, do Stephen, do personagem, no Pé dos Moventes, com os estilos errantes e tal, tem outros personagens e tal, essa coisa toda. Então, esse estilo padrão, ele é... O Gaíno está falando de música, na outra aula, então, é como se fosse uma estratégia de forma sonata, que é feita assim, que é aquilo que é colocado no Ulisses, explorado depois desfeito, e sobrevive como ruína. Então, assim, como se fosse um sistema tonal, isso, sistema tonal, sistema tonal vai dissolvido e tal, não sei o quê, e cai em outras coisas depois. Então, essa é a mistura de narrador fora da cabeça do personagem, momento de transição, e o narrador dentro da cabeça do personagem, deixando aí os pensamentos do personagem serem expostos de um jeito grande, de um jeito assim extenso. O complicado dessa... Então, tem um primeiro tipo de dificuldade aí, que é você, primeiro, conseguir separar narrador e personagem, que não é uma coisa tão simples, gênero, então, assim, é interessante, porque aí você fica pensando nessas coisas, você, quando aparece o parágrafo começando, Mr. Bloom, então, isso está querendo dizer, você lê assim, estou fora da cabeça dele. Mr. Bloom, não sei o quê, então, estou fora, que já é o marcador, tudo bem, estou aqui, está fora, aí, de repente, outra coisa, entrou. Então, o momento de transição entre narrador fora do personagem, dentro da cabeça do personagem, não é tão claro, não é. E tem alguns momentos, quer dizer, aí tem momentos de ambiguidade, que é outra, a grande palavra, também, para lidar depois com a questão da complexidade, que é indeterminação. tem momentos de indeterminação, que você não consegue dizer 100% onde está o narrador, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é que tem uma espécie de um realismo muito estranho, tinha que pensar mais sobre, eu nunca consegui pensar isso direito, mas é interessante pensar o conteúdo dessa forma, o que significa isso? o que significa, primeiro, essa proximidade do narrador, em relação ao personagem, quer dizer, isso é um enfraquecimento da instância do narrador, ou é o contrário, é uma força, porque tem uma flexibilidade, essa flexibilidade, uma fraqueza, uma força, o que essa flexibilidade tem, pode nos dizer, a respeito do foco, o narrador é sempre uma questão do foco, essa mobilidade absurda desse foco, o que a gente pode pensar disso, qual a implicação disso para a ideia de sujeito, esse sujeito, que o narrador entrar tão facilmente na cabeça do personagem, mostra que é uma força, uma fraqueza da ideia de sujeito, então, você tentar pensar, o que significa o conteúdo dessa forma, mas aí, o segundo aspecto dessa dificuldade, que tem a ver com esse realismo, o realismo super estranho do Joyce, que também merece ser pensado, tem que pensar, que é o fato de que, quando o personagem está pensando, o mundo apaga, e aí você não tem acesso, àquilo que está acontecendo no mundo, então, você tem assim, você só fica sabendo o que está acontecendo no mundo, pelos ecos, restos, vestígios, na cabeça do personagem, então, a gente tem aí o primeiro, o primeiro caso, a lógica de buraco, Ulisses, acho que é um romance alucinado, porque tem essas três coisas, silêncios, erros e coincidências, erigidos a um princípio formal, que eu também não conheço em outro lugar, beleza, coincidência tem, é uma coisa que ajuda a estruturar enredo, e montão de narrativas, o dramalhão tem sempre a coincidência, se o cara ouve o outro falando o segredo, sempre tem, coisa coincidência, mas no Ulisses é meio autoconsciente, o Bloom, o Blaise, nossa, estava pensando nele agora, então tem a coincidência autoconsciente, e está cheio de coincidência, coincidência que não é coincidência, tipo assim, coincidência pegadinha, tipo o dentista, que é Bloom, está cheio de coincidência, são coincidências, tem outras coincidências que você não sabe se são propositais, ou não, ou seja, tem esses três princípios organizadores, que são, e que são, no fundo, são, são muito, são únicos, essa conjunção, eu nunca vi, o que lugar, a conjunção do vazio, do erro, e da coincidência, como princípios, assim, estruturantes, então, mas o vazio, então, ele é o primeiro índice da dificuldade, esse vazio, e é legal, também, no Ulisses, você pode fazer uma tipologia de vazio, isso aqui é, uma coisa que é legal, você pode estudar literatura, uma tipologia de vazio, você tem o vazio, que tem a ver, o buraco, daquilo que você, não ouve, ou não tem acesso, porque o narrador, está na cabeça do personagem, você tem um buraco, daquilo, o personagem não quer pensar, que é outro tipo de buraco, você tem o buraco, daquilo que simplesmente não está lá, porque não está lá, tem o buraco daquilo que o Joyce, o narrador, não quis expor, então, tem diferentes tipos de buraco, isso aí já é uma primeira, uma primeira dificuldade, de você lidar com essa, com essa buracada toda aí, na lógica do queijo suíço, quanto mais vazio no Ulisses, mais Ulisses, e quanto mais vazio também, quanto mais buraco, mais possibilidade de você ficar, com uma espécie de detetive dos buracos ali, tentando ver o que que se consegue, como é que você consegue preencher os buracos e tal, essa é a primeira dificuldade, aí uma segunda, a segunda dificuldade, tem a ver com a história desse estilo padrão, forma padrão, técnica padrão, que dá para pensar assim, fazer uma leitura formal, dá para pensar, ah, bom, isso daí também dá para se diferenciar do discurso direto livre também, tem pedaços ali que apontam mais para o discurso direto livre, para diferenciar do monólogo interior, também tem toda essa coisa aí, que o quanto que o personagem, o quanto que o narrador também está entrando na cabeça, essa viagem também, são graus de penetração do narrador na cabeça do personagem, se o narrador está falando, basicamente, se tem o narrador, o discurso direto livre, assim, o normal narrador, entra na cabeça do personagem, fala o que o personagem está pensando, e às vezes você, ou sentindo, e às vezes você nem sabe, é difícil, depois que essa técnica se estabeleceu, tão, assim, fortemente, aí você vai lá para trás, sei lá, século XVIII, assim, aí você não sabe mais, você fica vendo meio que indícios do discurso direto livre, e outras coisas que não, ele estava triste, aí você não sabe se o narrador, dizendo que o cara estava triste, ou se o narrador entrou na cabeça do cara, e diz, ah, ele está triste, tá bom, então, eu me peço grau zero, se o discurso direto livre, o narrador entra na cabeça do personagem, e fala o que o personagem está sentindo, pensando, aí depois, o Joyce faz o negócio, o Caetano, já falou sobre isso também, o narrador vai na cabeça do personagem, fala o que o personagem está sentindo, com o léxico do personagem, e aí o outro grau é o narrador, vai na cabeça do personagem, e aí se apaga como narrador, e o pronome muda, quer dizer, o pronome, não é mais ele, sou eu, então, ou até não é nem eu, às vezes tem, para marcar mais ainda, o monólogo interior, o fluxo de consciência, o que você quiser chamar, você não tem o pronome, né, have to go now, se te tira o pronome, então, tem tudo isso aí, beleza, então, dá para pensar que a gente tem, uma ideia, mas a ideia que eu acho legal, é pensar que o personagem principal do Ulisses, não é nem o Steve, nem o Bloom, o personagem principal do Ulisses, é essa técnica inicial, essa técnica, e que tem um enredo dessa técnica, então, dá para você ler o Ulisses todo, a partir dessa ideia, ou seja, que a técnica, ela é apresentada, lá no, no Telemaco, assim, de um certo jeito, ainda que você percebe que ela está, não vou dizer tateante, mas, tenta que entenda bastante, diálogo e tal, e depois ela vai, no Nestor, ela ainda, ela vai aumentando, e depois chega no Proteu, é aquela, quase não tem mundo externo, e chega uma espécie de paroxismo, dessa coisa, aquilo, aquilo que tem, está fora da cabeça, está muito pouquinho, explosão ali na cabeça do Stephen, aliás, já que estou falando aqui, fluxo de pensamento aqui, aliás, uma coisa que é muito interessante, que eu acho que, eu adoro essa ideia, é que o Ulisses tem, na sua estrutura, os lugares certos para a pessoa desistir de ler, é que a pessoa desistir de ler, é no Proteu, o Gato do Sol, não sei se você tem, é legal isso, com o mesmo na estrutura, que o que o Romulo vai embora, não sei se você tem, ninguém para de ler no Calypso, não sei se você tem, mas Proteu derruba, eu acho que metade das primeiras leisuras, não é, eu acho que Proteu é uma ideia, Proteu é um lugar, eu adoro essa ideia, tem um lugar na estrutura, que aponta para a interrupção, dela mesma, enfim, desculpa, desculpa só porque, já te interrompi, mas, e é divertido pensar, que esse primeiro stumbling block, que esse primeiro momento, não é para a gente não dizer, que é consciente, que não é consciente, esse primeiro momento, aqui você vai parar, aqui a coisa ficou realmente complicada, vem antes, a gente ficar pensando em, delayed satisfaction, vem antes, da primeira grande compensação, que é a entrada em cena do Bloom, é um regresso ao modo padrão, é uma facilidade, muito maior, porque a cabeça do Bloom, é um lugar muito menos conturbado, do que a cabeça do Dédulos, parece, parece tematizado, como sempre, eu sempre digo isso aqui, Joyce tem essa irritação, essa coisa que irrita, quando você tem uma boa ideia, você vai lá e descobre, que ele já teve antes, e já explorou isso, porque ele está, não só tematizando, essa questão, como ele está, se você passar por isso aqui, olha, a recompensa é bem grande, vai ter um negócio, muito legal depois, quem abandonou no Proteu, tem uma frustração gigante, e nem sabe, porque estava logo ali, o prêmio estava logo ali, o monte pisgar, e fica mais legal, porque tem um contraste, o legal é você acabar de ir logo para o Proteu, e ir logo para o Calírio, porque você tem um contraste, daquela asfixia, e de repente, aquele vento, aquela brisa, até se você pensar, que é um episódio difícil, no sentido, vamos dizer assim, complicado do termo, até isso acaba funcionando, aquele Félix culpa, porque acaba funcionando, como uma espécie de contrapeso, que valoriza o frescor, que vem depois, você sente ainda mais, ainda mais aquela coisa, se você depois se afastou daqui, então, aí, ou seja, então você continua, então você tem aí, e a coisa do Bloom também, você tem, ou seja, tem variações na técnica, e tem coisas que você vai percebendo, em relação à técnica, à medida que ela vai progredindo, por exemplo, no caso do Bloom, ele é um ser muito mais poroso, do que o Stephen, então, através da porosidade do Bloom, você percebe, a capacidade da técnica, de lidar com a autoridade, por exemplo, no diálogo com a gatinha, que é aquele primor, que ele faz lá, o discurso indireto livre da gatinha, né? A gatinha, tem ali, o discurso direto da gatinha, depois tem traço, que ele fala assim, na cabeça dele, tem toda ali, uma espécie de mizanabi, no discurso com a gatinha, e que é uma potencialidade da técnica, que o Stephen não estava, não estava tão presente, então você tem esse desenvolvimento todo, desse estilo padrão, de novo, para martelar a ideia, que tem a ver com esse jogo, entre narrador, fora da cabeça, narrador, dentro da cabeça, a gente tem também, com o Bloom também, fica mais claro o processo de elaboração das ideias, dentro da cabeça, tem aquela cena, aquela cena no Hades, dele olhando para as unhas, quando o Blazes Bollyon aparece, aquilo que marca muito claramente, você tem um estilo no exterior, aí você tem o impacto daquilo, aí um pensamento, que tenta se afastar daquilo, estou olhando para as minhas unhas, depois volta, o pensamento, eu, se não me engano, eu acabo pensando na... Na bunda da Molly. Então, quer dizer, você percebe ali que tem um mecanismo interno de absorção do estímulo exterior, tem uma relação entre estímulo e trabalho psíquico para lidar com aquilo. Então, isso também é uma coisa que quando a gente estava com o Stiff, eu não percebia tão claramente o que tem a ver com a relação com a dor, o estímulo à dor, e depois o processo de associação de coisas para mitigar a dor. Então, e aí a técnica, então, essa técnica, ela vai se desenvolvendo ali, e um negócio também muito legal do Ulisses é que é um livro em paciência, o Ulisses não tem paciência consigo próprio, ele, quando parece que ele descobriu, tem um watch-a-nã, descobriu um negócio novo, assim, e aí, se só fosse isso, já seria um super, super romance. Mas aí ele chega e fala, não, não quero mais, enchi o saco disso, cansei. E aí, e aí já no, no Silicaribides, você percebe que o narrador está nervoso, o narrador do Silicaribides está nervoso, o negócio do, a bota rangendo, tem um montão de coisas, tem um montão de brincadeirinhas, do narrador com aquilo que está sendo falado, até aquela, a fala séria, portais, são portais, o autor não é, os seus erros, são portais descobertas e tal, aí depois o narrador fala, portais descobertas se abriram e tal, logo em seguida, então você percebe que esse narrador, você também sabe o cheio já, de ficar naquela posição dele, de narrador, ele está meio nervoso, acho que o, o Garelo falou, em algum momento, quer dizer, que o Stephen, ele está meio, está meio assim, alterado ali, meio bebou e tal, mas isso remete a uma outra coisa, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que é a questão da motivação da técnica, mas de qualquer forma, do ponto de vista dessa história da técnica, ali já tem sinais que o negócio está ruindo, também o narrador está de saco cheio daquela posição dele, e aí com a partida de sereias, o negócio já vai para o pau, e a gente tem aquele processo de dissolução, dessa, e que já, no fundo, depois tem o caso do Elu, que as manchetes foram inserções tardias, já no processo de revisão, o último processo de revisão do texto, o que também é outra questão que é interessante, o processo de auto-leitura do Ulisses, e a coisa do Joyce, que o que eu sempre digo também, é que o Joyce, a sacada do Joyce, não foi fazer um plano, e transferir o Ulisses, a partir de um plano, que é a ideia que ele queria deixar para os outros, mas é que ele deixou o romance ir para onde ele queria, e eu acho que isso aí, isso aí eu falo para os alunos também, o negócio de fazer pesquisa, vai fazer pesquisa, beleza, mas tem que deixar a pesquisa ir para onde ela quer ir, não tem um efeito muito ruim, que os orientadores fazem, o seu projeto é esse aqui, você tem que seguir certinho esse projeto, mas o projeto é para ser modificado, você tem que ir para onde a pesquisa vai, para onde você vai, associação descobre um troço e mexe todo o resto, então, a pessoa que insiste muito em você fazer aquela coisa também, que estava no começo ali, é complicado, não é legal, a pesquisa tem que deixar a pesquisa ir para onde ela quer, para onde você percebe que ela está indo, e o que não significa que você tem que recomeçar tudo do zero, você vai construindo o percurso da pesquisa, à medida que você pesquisa, isso está no Joyce já, está vendo, você pesquisando, você está que nem o Joyce, deixar o... você quando você vai construindo, você coloca... é assim, tem um processo de objetificação, que é tanto da composição literária, quanto do ensaio crítico, você escreveu a primeira frase, a segunda frase já vai ter que se relacionar com a primeira, a segunda frase já não é só sua, a segunda frase já pertence àquela primeira frase, então, à medida que você vai fazendo um troço, o troço vai adquirindo uma... uma cara própria, e você ser uma coisa... o autor inteligente, o autor percebeu, você perceber que cara que o negócio vai tomando, e você ir se adaptando à cara que o negócio vai tomando, ao invés de ficar tentando martelar aquilo que você achava no começo, então, isso rola no Joyce. Bom, então aí, acabou, tem esse processo aí de desmontagem, de solução, se você quiser, desse estilo padrão, e ele, no entanto, permanece como ruína, vestígio, rastro, o que você quiser, nos outros episódios, e fica muito legal, até que ele volta, assim, de um jeito diferente, no final, também, com essa coisa, com o episódio mais inorgânico, que é o Ítaca, e depois o outro mais antropomórfico, que é o monologo da Molly. Então, bom, tem essa coisa, então você tem que, essa outra dificuldade, o percurso da técnica padrão, e depois aí, o surgimento aí, talvez a partir de, das sereias, dessa lógica, de episódios, de repente, os episódios virarem épicos, nesse sentido, de que ele tem o princípio composicional próprio, e ele fala, bom, meu chapa, agora vai ser assim, aí você, ah, tá bom, né? E você, então aí, você começa a surgir uma espécie de uns estilos, ou técnicas, eu fico trocando, os episódios ficam, vão ser regidos por técnicas específicas, que geram um efeito interessante, retroativo, de desantropomorfizar o estilo padrão, a técnica padrão, isso fica muito claro no, 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 na Uziqa, né? No Uziqa, você tem, por um lado, uma narração baseada ali em, em romance, vagabundo, educorado, assim, sei lá, estilo revista Carinho, assim, Miscum com, não é só revista Carinho, né? Revista Carinho com, dados de subjetividade, misturados, que é um negócio fascinante, que tem subjetividade ali, e você tem que se virar para achar os momentos de subjetividade ali. Mas, por outro lado, junto com, depois, com o nosso velho, essa altura velho conhecida do, técnica padrão, né? Então, você tem, então, essa progressão das técnicas, aí, depois, cada uma tem a sua, a sua lógica intrínseca e tal, eu não consigo, pergunta que fica aí para o Caetano, eu não consigo ver uma sintaxe a priori das técnicas, eu não consigo dizer que, assim, que uma técnica segue a partir de um plano específico, eu consigo tentar, eu vejo a sintaxe das técnicas como uma espécie de construção justificativa posteriori, alguma coisa, né? ou seja, eu não, da transição, sei lá, do eu meu para a Ítaca, não consigo ver uma transição, algo que justifique a priori, depois que vem a técnica, eu tento ver aí, posso ver um princípio de contraste, um é subjetivo, o outro é objetivo, e tal, mas eu não vejo uma sintaxe clara das técnicas, a partir de uma ideia, vamos dizer, overarching idea, não consigo ver isso, o que não deixa de ser interessante, né? Porque o negócio fica muito mais, challenge accepted. É, muito mais interessante, mas eu não consigo pensar isso, um conceito assim, abrangente, e aí surge uma outra questão, que é a questão da naturalização da técnica, né? Porque a técnica, ela, por um lado, eu diria o seguinte, como é que é a formulação? Eu diria que não existe uma técnica sem alguma espécie de justificativa, e justificativa alguma consegue explicar a técnica. Ou seja, você chegar, falar no meu, dizer, ah, aqui o narrador está cansado. Isso aí é uma justificativa que não explica, mas eu diria que a gente não consegue lidar com a técnica como só técnica. A gente tem que pensar, mas o porquê dessa forma de exposição. A gente não consegue deixar de ter um, de colocar um conteúdo na técnica, mas esse conteúdo que a gente coloca aí como justificativa, o porquê, da onde que veio isso? Da onde que veio essa técnica? Onde o cara tirou isso? Onde o cara da cachola? É um pouco aquele incômodo, é um pouco aquele incômodo daquelas respostas diretas dos famosos esquemas, do esquema do Linat e tal, porque as pessoas se aquietam com essa resposta, né? Não, é o meu que o narrador está cansado. Ok, mas, pera lá, primeiro, não é necessário, né? O narrador cansado não precisa gerar essa linguagem, e essa linguagem não precisa derivar exclusivamente de um narrador cansado. Em nenhum lugar isso fica mais complicado do que no Gado do Sol, né? Sim. É uma gestação, mas, pera, não precisava nem da gestação, é um parto. E por que a história da prosa, e por que aquele grau de dificuldade, por que aquela opacidade, as respostas são bem mais interessantes, né? Sim. Desculpa. Não, não, mas é perfeito isso, né? E aí tem essa questão da justificativa da técnica, que é muito legal. E aí que coloca a gente para pensar, fica assim, um grande enigma e tal, e talvez o problema seja a gente, né? De querer, precisar de uma justificativa para aquilo, né? Talvez você não deixe de ser uma espécie de uma piada, que ele está lançando no leitor, que está querendo uma espécie de naturalização daquilo, para explicar a técnica. Então, isso... Bom, então essa aí é a outra questão da dificuldade, é que você... A maior dificuldade é se se acostumar com o estilo padrão. Aí você se acostuma, beleza, agora tá bom, pode entender. Aí, de repente, o negócio começa a se disfacelar, começa a ver outra coisa, cada episódio com uma espécie de lei própria, e você, opa, então vamos lá, né? E aí, cada... Mas não é interessante que não seja assim, o sentido tem uma simplicidade maior nesses episódios que são regidos... Como eles são regidos por uma técnica específica, né? Aquela flexibilidade do narrador e tal se perde. Então, não dá para dizer... É mais difícil do ponto de vista da inteligibilidade imediata, mas é mais fácil em relação a outro tipo de dificuldade que a gente tinha. Bom, e aí tem toda a questão também do apagamento da referência, do apagamento da história, da narrativa, e tá bom. Então, essa é uma outra coisa. E aí, vou falar só mais... Deixa eu ver... Estou falando demais aqui? Ou, sinta-se em casa. Mas duas coisas rapidinhas, aí acho que tá bom. Uma coisa, então, é que... Outro âmbito de dificuldade, que é outra zona, sei lá o que é esfera, tem a ver com o caráter expansivo do Ulisses, que, para o qual, eu diria... O Caetano já falou isso em aulas precedentes, né? Que o papel da Odisseia no Ulisses, né? Dá para a gente pensar a Odisseia como uma espécie de uma grande bandeira, por causa do título, né? A gente vai dizer, preste atenção! O livro não é só o livro! O livro, ele tá apontando para outra coisa. Aí, na hora que cai a ficha, que aquilo que você tá lendo tem uma função dentro da narrativa X, mas tem uma função fora da narrativa Y, ou seja, que você pode colocar uma outra série narrativa para explicar aquela narrativa, né? Aí a coisa muda muito de figura. Então, o que a gente faz quando a gente pensa na Odisseia? Do ponto de vista, assim, você faz uma espécie de literatura comparada, né? Sem saber. A leitura tem uma espécie de leitura comparada, que você tem uma narrativa aqui, que é... não sei se tá entendendo agora. Uma narrativa aqui, que é o Ulisses, e outra narrativa aqui, que é a Odisseia. O que você faz? Você começa a fazer ping-pong, e você fala o que é isso aqui no Ulisses, o que é... e você começa a fazer... Ou seja, você tem, do ponto de vista, vamos dizer assim, de funcionamento retórico, interpretativo, retórico, é você colocar uma narrativa com determinados elementos, outra narrativa com determinados elementos, e fazer pontes entre essas duas narrativas. E aí, uma vez que o papel fundamental da Odisseia é chamar atenção para esse procedimento, como estamos cagando... Talvez nem seja o texto mais rico para você fazer o procedimento, mas é o texto que chega... Preste atenção que você pode fazer isso. E aí é que a crítica tem um fio do dê, aquela felicidade da crítica, porque, de repente, qualquer coisa você pode colocar dentro do... Tinha que fazer... Ô, Caetano, tinha que fazer aí um livro de piada, só de piadas ulicianas. Então, um jeito seria como estragar Ulisses, formas de estragar Ulisses, né? Diferentes formas de estragar Ulisses, você reescrever para fazer o texto ficar ruim. É só mudar aquele não do lado do Ítaca, né? Que o Stephen fala para o Lu, né? Três adverbios, não vou lembrar aqui os adverbios, né? Lembra quando eles falam que o Blum convida o Stephen, e aí ele declina o convite? Ah, sim, sim, sim. Declina, tá, sim, com a mente. É só trocar aquele botão sim, né? E o Ulisses estraga o Ulisses muito bem. Um outro jeito também de fazer a piada com Ulisses seria pegar algum texto bem ridículo, tipo uma receita de bolo, assim, um anúncio de lavanderia, alguma coisa, e fazer, tipo, o paralelo homérico, o paralelo com algum texto desse. Aí você procura onde que tem toalha e tal, e você vê ali, né? E o engraçado, desculpa, mini interrupção, mas o engraçado é que, assim, Joyce, o jesuíta, né? Isso que você está descrevendo, não deixa de ser, tipo, alguém que foi treinado naquelas tradições de interpretação do texto bíblico, a ideia de que ele está usando a Odisseia como uma espécie de portal para a anagogia, né? Tipo, olha, existe uma leitura anagógica desse texto. Você pode sair dele e ir para cima. Você pode sair e ir para outro lugar que tem essa chancela, é mais importante, é clássico. A gente não está indo para o divino, mas a gente está indo para o divino da literatura. É super sedutora, né? E é como você diz, ao mesmo tempo abre essa porta extremamente perigosa, com a qual o Finnegan's Wake vai se divertir horrores, né? Porque ali o limite é incompreensível, né? Onde está o limite da hiperleitura no Finnegan's Wake? O Humberto Eco fez a carreira dele a partir dessa dúvida, né? Onde é que chega o limite da hiperleitura em um livro que basicamente te chancela qualquer leitura desde o primeiro momento. Ao mesmo tempo, você não pode fazer qualquer leitura daquele livro. Existem critérios. O Ulisses já está um pouco nesse lugar. Essa ideia é realmente muito produtiva, eu acho. Sim, então, quer dizer, aí você percebe que você pode colocar os... Mas o interessante é que isso eu acho muito legal, né? Que é uma crítica bem bacana que o Ulisses faz, da qual o Joyce não sabia, não podia ter consciência, é que esse procedimento de você ler um texto à luz do outro e procurar as coisas que eles também se aplica à teoria. Então, quando você pega uma teoria qualquer, sei lá, ou vai ver o complexo de Édipo, ou a teoria da performatividade do sexo, da Butler, qualquer teoria da teoria literária, ela é... as teorias são narrativas. As teorias, então, tem lá os seus personagens, que são os conceitos, tem os... E você pode pegar o que as pessoas fazem, que eu diria hoje que é o modus operandi primordial dos seus literários hoje, não só no Brasil, que é você pegar uma teoria e aplicar aquela teoria no corpus, né? É exatamente aquilo que você está fazendo com o Ulisses, né? O Ulisses sugere nesse sentido de você pegar determinados elementos daquela teoria e você vê no texto. Só que você não está vendo itens... nesse narrativo, você tem itens conceituais, né? Então, aí você vê, ou seja, a leitura, a aplicação de teoria, a leitura teórica, não tem nada de mais. Ela não tem, não é superior, não é mais elucidativa do que qualquer outro índice de intertextualidade, né? Porque o negócio é isso, o negócio é que você só fazer a leitura pela... Bom, então tem isso, então tem esse procedimento de você botar um outro texto do lado do Ulisses e você fazer esse ping-pong e tal. E aí, esse procedimento também vale a pena pensar nele, né? Vale a pena pensar o que está em jogo nisso, qual é a noção de cultura subjacente a isso, né? Então, por um lado, tem uma ideia expansiva, né? Tem uma ideia também de uma certa... O fato de que você pode isolar os índices culturais tão facilmente, aponta por determinado caráter da cultura, que são destacáveis. O fato de que você pode pegar o Milton aqui, o Dante ali, tem uma espécie de caráter meio de como se a cultura tivesse esforça, oferecida para você, e como se não fizesse diferença Milton, Dante, Shakespeare, Gabriel Gossetti, né? Tem algo para a gente pensar sobre o caráter, o estado da cultura nesse tipo de lógica, né? Uma espécie de uma fragmentação da cultura e uma certa indiferenciação entre os diferentes índices da cultura. E o Ulisses querendo sair disso, né? Porque todo o resto está lendo em função do Ulisses. Então, nesse sentido, tem quase que um esforço, assim, toda cultura está meio que neutralizada. Ou converge. Ou converge aqui. Então, é legal pensar isso. O estatuto de cultura é esse que permite que você fique lendo, jogando coisa dentro do Ulisses, né? E depois também você pensar e para que serve isso? Para que serve você identificar essas fontes, estabelecer esses diálogos, fazer essas coisas da intertextualidade? Para que serve? E como é fácil você gastar tempo com isso? Como é fácil você gastar tempo com isso? Como é fácil parecer que você é inteligente? E como é fácil parecer que o romance é rico? Mas tem uma ideia de uma riqueza ali que eu acho que dá para questionar. Para que você fica mostrando tudo isso? E para que essa riqueza? também aí outra coisa crítica que o Joyce não sabia, mas tem uma crítica legal da intertextualidade. Ou seja, o fato de você poder o gesto de ser intertextual em si só porque tem mais referências e tudo, eu acho, não diz em si coisa para quê. Consigo, eu tenho duas mil que é de referência aqui nesse episódio. Pô, beleza. Enfim, então é uma coisa. E aí, para acabar o último dado de dificuldade e de complexidade, dificuldade é quando você... Dificuldade é quando você está fora do Ulisses, complexidade é quando você entra dentro do Ulisses, é essa. E que é a questão da auto-leitura que o Ulisses, também o Caetano já falou disso, o Ulisses é um livro que se lê, se lê do ponto de vista do processo da revisão, também, que o Caetano falou bastante aqui já, do processo da revisão e o processo da referência interna. Então, também, que aí você pode pegar itens, isso aí é interessante, porque aí, sei lá, você pode pegar chapéu, muito chapéu no Ulisses, você pode pegar os chapéus e ver o que eu consigo fazer, se eu pegar tudo, é super fácil agora com o negócio do Concordance, ele aparece ali, o que eu consigo fazer com os chapéus? Dá para fazer, aí você pega a coisa e consegue pensar com o chapéu. O bicho, o bicho para chuchu, tem muito bicho no Ulisses, muito bicho. E por que o Bloom é o único personagem que não tem um hat, mas tem um ha? Porque a etiqueta do chapéu dele está apagadinha pelo Swan. Está isso, está isso. de certo sentido, tem até uma propedeutica, que é interessante, porque assim que a gente lê literatura, não, horrível falar isso, assim que a gente lê literatura, subprofessoral, apaga, subprofessoral. O jeito legal de ler literatura é tentar transformar os elementos internos das obras, que são coisas, em conceitos. Então, uma coisa super, é janela, janela é um super conceito, ver como é que a janela funciona nos lugares aí, qualquer limiares, assim e tal. E no Ulisses, isso é super, super fácil você pegar e pensar a partir dos conceitos, fazer as coisas internas do Ulisses virarem conceitos. E o Ulisses esfrega isso na sua cara, esfrega de um jeito cheiroso com sabonete. Esfregando a sua cara. Sabonete de limão. com essa cheirinha de limão, que é assim, a saponiga está mostrando ali, recorrendo ali, sabonete recorrente. Agora, o de sol, no Elas, última vez, o sabonete, eu acho que é, última vez, depois eu pensei várias vezes. e tal. Enfim, então tem... We are a capital couple, gloom and I, he brightens the earth, I polish the sky. Então é isso, eu vejo nessas duas coisas, eu vejo primeiro no sabonete uma espécie de insistência na objectualidade dos objetos, que é um negócio que é muito legal, que é fazer ecocrítica, ecocrítica do Ulisses, não é ficar vendo para bicho, é ficar olhando como que o sabonete é o contrário da garrafa descartável. A garrafa descartável, você bebeu, jogou fora, com aquele plástico, então o objeto não existe, tudo aquilo, você pediu ao iFood ali, aquele montão de isopor, montão de papel, aquilo não existe como objeto, você tira o negócio e joga fora. O sabonete, ele insiste na sua objectualidade. O tempo todo, o Blunt está no canal, ele insiste como... então é uma espécie de redenção da concretude objectual da coisa, que é o contrário de você jogar fora tudo, o contrário do descartável. Então isso é uma coisa que é muito legal desse sabonete. E a outra coisa é que ele está acompanhando, ele mostra para você, olha, ele mostra para você, faça alguma coisa comigo, olha que estou aparecendo tantas vezes aqui, faça alguma coisa comigo, me interprete. e aí você vê, caramba, tem uma forma de coisa que dá para ser interpretada. Então essa outra dificuldade, eu acho que acabou, acho que é essa última. Mas aí a ideia toda do texto secreto é que aquilo que começa com dificuldade se torna complexidade e como o Ulisses, essa complexidade, ela não é redutível a uma fórmula, a uma equação, a um algoritmo, ela tem que ser, ela é mobilizável, ou seja, você não consegue, essa complexidade, essa dificuldade, complexidade do Ulisses, ela não pode ser descrita em abstrato, ela tem que ser mobilizada para fins específicos, ou seja, qualquer leitura do Ulisses é uma leitura que é uma apropriação que tem a ver com a preocupação sua. Então você, isso é uma coisa que é o mais legal, então vou ler isso aqui para quê? O que eu estou afim de fazer com isso daqui? Então já gera uma questão que é legal, quer dizer, você pode ler o seu texto para uma finalidade qualquer, porque ele se presta a isso. Quero ler esse texto aqui para, sei lá, para saber a relação sexual, quero ler esse texto aqui, quero ler esse texto aqui para ver sobre a extensão do, a expansão do horizonte do representável, ou seja, tipos de, quero ler esse texto aqui a partir do prazer, a partir do cômico, e também a ver você nem precisa saber da coisa antes, você começa a ler e você necessariamente vai surgindo uma coisa que vai norteando a sua leitura, mas você tem uma ideia de apropriação. não dá para ler Ulisses como a gente lê em uma literatura mais avatunda, que é que você se aluvar, se apagar como um duro, e não refletir, e tal, que aparece a possibilidade de você se apropriar e pensar, e pensar, que é profissional. Acho que com isso não acabou não, isso vai muito mais longe, muito obrigado já por isso tudo, só duas notas de rodapé aqui, antes da gente entrar na segunda parte, fazer um intervalinho daqui a pouco, fazer aquele preemptive P, como diz um colega meu da Unicamp, duas coisinhas que é engraçada, essa coisa do Joyce já ter pensado nas coisas antes da gente, você falou do sabonete e comparou com uma garrafa descartável, e você lembra que tem uma garrafa descartada em Proteu, quando ele está andando pela praia, tem uma garrafa enterrada na areia antes do aparecimento do sabonete, e é o Daedalus com a garrafa descartável, é o Bloom com o sabonete que vai falar com ele até o final do dia, e etc. Ele sempre esteve lá antes, ele sempre pensou antes da gente, mesmo que não tivesse garrafa de plástico, ele já estava chegando lá. E é engraçado agora, você terminou falando dessa coisa do Ulisses, pode servir para muitas coisas, pode ser lido de várias maneiras, e é engraçado que eu já não lembro agora se ficou no retrato ou se está só no Stephen Hero, aquele momento em que o Daedalus fala de tipos de arte, e a arte que ele despreza mais é a arte que ele chama de cinética, que é a arte que tem um único objetivo, é por exemplo a arte erótica, ela só tem uma finalidade, você usa ela para uma coisa, dependendo de duas coisas diferentes, se você for de gêneros e fisiologias diferentes, mas ela é inclusive dificulta intencionalmente outros tipos de uso, você não vai conseguir facilmente ler aquilo com olhos de teórico da narrativa, ou o que quer que seja, embora o próprio Humberto Eco tenha tentado, quando ele falava dos planos narrativos do cinema pornô, ela só serve para uma coisa, e o Ulisses não, o Ulisses é essa coisa, de novo, voltando, vou fazer como um pequeno trailer aqui do segundo momento da conversa, então, tem essa coisa meio tantalizante de você perceber que algo é uma ferramenta, mas você não saber exatamente para que ela foi desenhada, hoje as pessoas estão muito numas, a gente fica vendo esses anúncios irritantes no Facebook, de ferramentas muito específicas, isso aqui serve para medir o contorno de superfícies irregulares e tal, mas assim, todo mundo tem em casa aquela antiga faca de cozinha, que agora está na caixa de ferramentas, e que você usa às vezes de chave de fenda, às vezes de lixo, às vezes de pé de cabra, às vezes de não sei o que, e aquela é uma ferramenta mais interessante, é uma ferramenta que serve para muita coisa, embora não tenha sido feita exatamente para nenhuma delas, e eu sempre fico pensando nessa coisa de, sei lá, os discos da Voyager, a gente colocou aqueles discos de ouro na sonda Voyager, esperando que os alienígenas encontrem e tal, e eles vão olhar aqui e pensar, que porra é essa, isso é uma carta, isso é uma ferramenta, eu devo usar esse disco para cavar o chão, até entender para que a gente concebia que aquilo fosse usado, esses objetos narrativos complexos, digamos assim, porque a gente está falando de literatura, mas podia ser música, podia ser arquitetura, tem um pouco esse encanto, aquilo que você olha e você intui, isso serve para algo, isso quer me dizer alguma coisa, mas isso não me diz qual é essa coisa, não vem com o manual de instruções, e a ideia do não vir com o manual de instruções é um pouco a síntese dessa tua questão da dificuldade, eu não vou te dizer como é que faz, você vai ter que escolher, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que tomar as suas decisões, mas permanentemente, esse livro de mil páginas, vai ter que ficar te dando pequenas recompensas para te mostrar que você está no caminho, para te mostrar que você está em algum lugar de chegar a algum tipo de leitura. Olha, Fábio, explicito para os que estão aqui presentes, porventura não saibam disso, porque eu sempre conto essa história, que eu e o Fábio fomos grotescamente chipados antes de nos conhecermos, que a Marlene ficava dizendo você tem que conhecer o Fábio, o Fábio ficava dizendo você tem que conhecer o Caetano, vocês são irmãos de mães diferentes e tal, e eu continuo sempre com um grande carinho pela Marlene, porque ela tinha razão, e eu gosto muito dos caminhos da tua cabeça e de como as coisas se organizam em torno desses objetos de que a gente gosta tanto. Então, fiquei muito contente com essa primeira parte, fiquei também muito frustrado com a minha própria burrice, porque eu estava te ouvindo aqui, e isso é para as crianças verem o que acontece depois que a gente chega perto dos 50. Estava te ouvindo e de repente eu falei caceta, não trouxe o meu caderno para tomar nota, como é que eu vou, porque eu estou na sala aqui, porque a Sandra está no escritório, como é que eu vou tomar nota? Aí eu já estava prestes a pegar o telefone e mandar uma mensagem de WhatsApp para a Sandra para dizer traz o meu caderno aqui na sala, quando eu me dei conta você está num computador, idiota, abre um programinha ali, toma umas notas no teclado, aí foi por isso que em alguns momentos parecia que eu estava digitando aqui, porque eu estava tomando notas para poder fazer a segunda parte da nossa conversa. Porque afinal de contas, como sabem todos, aqueles que já estão nessa posição e vocês ainda não sabem, crianças, a idade traz três problemas para os homens, perda de memória, calvície e perda de memória. E pertença e vocês falarem que se dá da última. É, também dá uma boa maneira. São nove e treze, a gente pode fazer de conta que são nove e quinze e voltar às nove e trinta, é uma boa paradinha. Então, voltamos às nove e trinta com o segundo momento, eu só vou ter que enrolar agora para chegar nas nove e quinze, porque eu não quero dar intervalo mais de quinze minutos, problema, toque. Vamos fazer o seguinte só, eu vou dar uma roubada no tempo de vocês, alunos, porque eu tomei esse monte de nota e porque eu quero conversar alguma coisa. Então, voltando aqui, vai ser entrevista. Caetano entrevista a Fábio sobre essas coisas todas e depois a gente tenta reservar um tempo legal para chegar, já tem gente fazendo pergunta ali, eu tento reservar um tempo para elas poderem ser abordadas também. Mas vou fazer o uso do meu poder discricionário aqui de determinar que a disciplina é minha e eu que mando. Então, vamos lá, fechando a câmera aqui e já voltamos. Ih, botei o banner errado. O banner é certo agora. Já voltamos, gente. Falou. E aí, botai o banner datora. E aí, botai o banner Yetir, eu odeio o banner Captain E aí, botai o banner投稿. Vamos lá, uma boa discovery, E aí, dá para o banner eles centenar o banner Hosminar na saveção. E aí, botai o banner eu treno. E aí, botai o banner a forgetting alde聲 sem e um problema. Legenda Adriana Zanotto 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 E muito especialmente no Legenda Adriana Zanotto Essa ideia de que fazer aquilo é se esforçar muito para obter muito para obter o da atenção e da atenção e do tem várias coisas para obter o essa suposição, né? dor e relaxamento, né? ela está ligada, né? do funcionamento, né? da sociedade, né? o prazer, né? tem que ser relaxado, né? tem uma posição entre tem uma posição entre e por isso que, né? é um negócio que é uma coisa que é tão, né? transversora, é completamente transversora, né? você ter prazer, né? você ter prazer no trabalho, né? é um negócio que é um negócio, né? não é à toa, né? nos desenho, né? o cientista, né? porque o cientista, né? tem uma pessoa que tem prazer, né? tem prazer no trabalho, né? pode ser louco, né? e se você traz, né? essa reivindicação, né? pensar, caramba, eu posso pensar, né? eu posso pensar, né? se torna um prazer, né? pensar, né? mas quem vai escolher, né? esse argumento que eu não vai ser o objeto, né? vai poder chegar prazer, né? e de novo, né? é prazer, né? muito melhor do que, né? muito melhor do que, né? então, né? então, né? e, 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 né? eu, né? e, né? SER, né? meditação, né, então tipo, zen budismo basicamente se define por eu pratico meditação ele era um zen budista que não praticava meditação mas ele conseguiu refletir essa coisa de outras maneiras, né 433 é uma sessão de meditação coletiva, né, vamos todos ficar quietos durante 4 minutos e 33 segundos e prestar atenção no mundo à nossa volta, e aí é que tem uma coisa que eu diverti, você conversa com um adorniano você não tem como escapar do capitalismo e da história, etc, eu que normalmente sou um inconsequente político histórico mas assim, passa por, sei lá um certo poder subversivo não só do prazer, né, como você diz as pessoas estão tendo prazer no seu trabalho mas as pessoas aparentemente não estão fazendo nada, né, a gente sempre brinca aqui em casa que toda criança que gostava de ler e que vem de uma casa em que de repente nem todo mundo lê o tempo todo passa por isso, né, aquela pessoa que passa por você, olha você no sofá e diz você que não tá fazendo nada, vem aqui me ajudar a fazer um negócio você tava lá no meio de um livro num momento importante e uma vez eu vi um estudo que diz que o modo mais garantido de você chamar atenção de um segurança de shopping é você não fazer nada tipo, fique parado num canto não pegue o telefone não abra um livro não fique olhando em volta não fique procurando por alguma coisa só pare fique rigorosamente imóvel e você em tempo recorde vai garantir que alguém venha falar com você ou pra perguntar se você tá legal ou pra dizer o que você tá fazendo aqui se você for homem e com esse perfil étnico garantidamente vai ser qual é a sua e assim por diante a sociedade não tolera que uma pessoa não esteja fazendo nada de verdade e isso tudo se soma nessa coisa da leitura como subversão da literatura como subversão especialmente voltando a questão do tempo porque de novo voltamos a música você diz a pessoa não quer pensar o cara do Uber chega em casa e não quer pensar mas existem formas diferentes eu gostei muito dessa ideia de eu sou o senhor de quando eu não penso eu quero determinar isso isso é muito muito definidor da experiência de leitura porque é você que domina o tempo de leitura então você pode se deixar no ponto morto por uma página perceber que não foi satisfatório volta a ler de novo ou para o livro você é completamente senhor da tua relação com a leitura e a reflexão isso é muito diferente a assistir uma série da Netflix que se passa num tempo pré-determinado pelos pelos criadores embora hoje a gente tenha muito mais controle mas as coisas fluem numa velocidade que não é você que determina e portanto para funcionar nesse registro pop ela tem que ser intrinsecamente uma coisa avessa à reflexão do começo ao fim para te permitir esse relaxamento quando você não é senhor do tempo de fruição enquanto que sei lá a música especialmente a música de concerto que é mais a nossa área é exatamente o contrário é uma forma de arte que determina a velocidade de fruição mas que é toda determinada pela necessidade de reflexão ela é senhora da tua decisão você precisa pensar o tempo todo senão aquilo vira tédio senão aquilo vira qualquer outra coisa daí talvez a gente possa encontrar uma explicação interessante para a decadência da música de concerto ao longo do século XX e para o surgimento dessas formas narrativas em vídeo muito especialmente que não só te fornecem o álibi para não pensar mas te fornecem um fluxo constante de imagens coloridas e de motivos para você para você manter essa inação o que me leva a uma outra coisa disso que você falou você falou de inteligência e a gente vai voltar à inteligência mais para frente você falou de cansaço da inteligência essa coisa me interessa também mas voltando a essa ideia do elitismo as pessoas interessadas por essas formas de arte vão sempre virar chatas como você disse e vai sempre haver essa imagem de que elas estão se considerando superiores às outras nós estamos aqui falando de arte que não gera pensamento arte que põe no ponto morto é super cabotino mas é curioso pensar que você faz isso ao voluntariamente se colocar numa posição de constante inferioridade você está lendo um livro de um autor que é astronomicamente mais inteligente que você que concebe coisas que você nunca conceberia e que não cansa de te gerar essa sensação eu tenho que dizer de inferioridade e nós somos pessoas encantadas por esse sentimento de inferioridade a gente quer se sentir inferior eu quero que os autores sejam mais inteligentes que eu um autor menos inteligente que eu me cansa eu fujo dele é engraçado é outro desses paradoxos do elitismo versus quase um rebaixamento não sei que tipo de pulsão existe nisso isso é bem legal porque eu acho que essa dá pra pensar que o você pra ter uma experiência estética você tem que fazer um autoapagamento você não pode querer que o objeto te dê aquilo que você quer a priori ou de antemão você tem que se apagar em relação às suas crenças e tal e você tem que se submeter à disciplina do objeto e o Ulisses de novo Ulisses é ou a obra que ele fica que isso vem pro primeiro plano cada episódio fala olha a disciplina que você vai ter que ter pra ler esse episódio é essa aqui fica o tempo que você fala olha é esse o jeito que tem que ler no proteão é esse o jeito que tem que ler ânime ou deixe-me então você tem que ter um aspecto de você se submeter à disciplina do objeto ele estabelece uma disciplina e você tem que se submeter ou seja é o contrário da arrogância ou da superioridade e tal acontece que tem determinado objeto então você entra nessa onda você percebe não, peraí eu tenho que me submeter a relação com o objeto significa se submeter aquilo que ele quer de mim aí acontece que você se depara com o objeto que você percebe que essa disciplina que ele está querendo é boba vou me submeter beleza vou me submeter a disciplina mas é uma disciplina boba aquilo que ele está querendo de mim é um troço bobo e aí que vem essa espécie de irritação com um objeto que as pessoas vêm como chato no fundo é uma dialética legal a pessoa vê você porque é chato e é um superior não sei o que não sei o que mas não é isso é o contrário é que você está querendo se submeter e não dá para se submeter a uma história que é completamente formulaica previsível previsível você já sabe já sabe o final tem aquele trauma da infância que depois vai justificar tudo toda aquela gramática que você já conhece então não é engraçado é o contrário não é arrogância é vontade de se submeter aquilo que o objeto está pedindo de você e aí bom e também depois tem os desenvolvimentos disso a gente é tão bombardeado por isso que às vezes você fala então beleza então vamos ver o que eu consigo fazer com isso daqui eu tive um orientando que fez uma tese sobre a trilogia do pânico daquele scream depois virou tetralogia mas o cara sabia exatamente ele tinha tudo de gramática de filme de terror e tal bom estou aqui num ambiente completamente codificado pré-mapeado vamos ver o que eu consigo fazer a partir disso que nem a pessoa que come muito McDonald's não consegue ficar sem comer McDonald's então tenta fazer alguma coisa de refletir sobre aquele comer ou seja e aí vai super engraçado tem meses de rola você consegue pensar coisas ali vou dar um exemplo aqui por exemplo a esquadrão assassino suicida esquadrão suicida um que tem aquela moça que tem uma coisa aqui e tal tem uma cena que eu achei fantástica uma cena assim que é tapa na cara da sociedade que é uma figura recorrente dessa gramática rola o Diana é o cara que é um retired um herói que já saiu de ceia que está lá vivendo a vida plástica dele e os caras vão pedir para que ele participe da missão então vai lá e tal o cara faz aquele anos que ficou usado para não usar palavrão então faz aquela coisa não quero não posso não sei o que e tal e acaba convencendo mas aí eles falam assim a pessoa chega para o cara e fala não o mundo está acabando temos que salvar o mundo eu quero que o mundo se dane não vou salvar o mundo coisa nenhuma aí o cara fala não pensa na sua família na sua filha e tal ela vai morrer a sua filha ah não quer dizer a disjunção entre mundo e família quando o cara fala do mundo o mundo não vou salvar o mundo mas quando pensa na família ah não então vou salvar o mundo por causa da minha família a família não está no mundo a família e mundo são ideias opostas e essa lógica de ideias opostas de família e mundo é o que permite destruição do planeta fascismo o que você quiser de ruim você deriva dessa ideia de que a família não está no mundo a família é um negócio que é que é separado ou seja daria para pensar bastante nisso mas de qualquer forma isso aí você é legal você se vê meio que tanto a leite de pedra não vou parar de pensar o que me botar na frente vou tentar pensar às vezes não funciona pois é mas ao mesmo tempo duas coisas aqui familiaridade e inteligência você fez isso quando você falou já vou dar o spoiler do final da aula para mim isso é estereotipicamente professor americano na aula de hoje nós vamos fazer isso isso e aquilo e chegar a essa conclusão eu vou embora eu já sei qual é a conclusão duas coisas então familiaridade e o cansaço da inteligência digamos assim porque tem uma coisa nessa ideia da literatura vamos ficar só falando da literatura difícil que te desafia que exige tempo que exige interpretação que é um pouco o cansaço do excessivamente familiar você pegou o livro formulaico você pegou a série formulaica que tem um certo repertório que é outra questão importante e que tem e que conseguiu extrair desse repertório aquilo que é estruturante e não superfície você entende os mecanismos você sabe como vai acabar você sabe para onde vai você consegue prever às vezes com muita frequência é um jogo divertido de fazer o próximo plano de certas obras audiovisuais ele vai sair daqui para uma cena clara de exterior com silêncio porque é preciso para contrastar com isso você sabe como essas coisas vão acontecer e isso é cansativo isso é desagradável você quer se manter interessado você quer é engraçado é um outro tipo de exigência de relaxamento eu preciso para minha fruição ser legal eu preciso que coisas novas me mantenham interessado voltamos à questão do TED e aí tá quando os mecanismos do livro quando a estrutura do Ulisses é permanentemente renovada te solapa o tempo todo a busca dessa familiaridade eu até anotei aqui eu nunca tinha me dado conta disso mas enquanto você falava eu fui anotando que esse modo padrão de narração por exemplo que é essa familiaridade frustrada que começa a ser derrubada já a partir do terceiro episódio quando você fala de Nausicaa ele é o segundo momento de Nausicaa e ali é uma cena de brutal cansaço fadiga é um trecho difícil de ler eu lembro da minha primeira leitura ele dá sono em você porque o Blum tá muito cansado a cabeça dele tá andando em círculos e tal e é engraçado pensar que o modo padrão volta nesse momento de cansaço no fim do dia e nunca mais aparece no livro é o último momento em que ele aparece a partir dali a gente não vai mais ter essa âncora de familiaridade que foi aí você fala de uma sintaxe da técnica no mínimo uma sintaxe do desenvolvimento da nossa relação com o modo padrão de narrativa no Ulisses talvez a gente consiga desenhar porque ele vai se tornando essa coisa familiar e até cansada nesse momento então tem esse nível da relação do leitor com o livro da familiaridade e da novidade e que se reflete inclusive na relação com os temas do livro os personagens do livro porque Proteu por exemplo que é sempre o episódio difícil mencionado como tal você disse que leu Ulisses ano passado eu reli agora pra começar pra começar esse curso Proteu na tua décima leitura é um episódio simples ele é curto nadíssimo acontece você já conhece o Dedalus e aí vem a ideia da familiaridade agora eu já conheço esse cara eu sei de onde vem os pensamentos dele eu entendo inclusive pra o que eu não devo dar bola das coisas que ele pensa e devo voltar ao que interessa Proteu não é particularmente denso é um episódio que ele próprio brinca com essa ideia olha isso aqui parece muito difícil mas é como conhecer uma pessoa nova na hora que você conhecer bem essa pessoa você vai descobrir que isso tudo faz o maior sentido e é super coerente o livro está inclusive brincando com isso e de maneiras que aí eu vou a tal da história do cansaço da inteligência que continuam frescas depois de 100 anos porque assim eu penso numa coisa tipo o que o pessoal às vezes chama de pistola de Chekhov aquela frase atribuída ao Chekhov não sei nem se ele disse isso de verdade que se uma pistola aparece em cena no primeiro ato ela tem que disparar até o segundo ato e que virou um lugar comum e se você é um leitor criticamente informado de audiovisual ou de literatura hoje em dia o personagem tossiu nos 5 primeiros minutos do filme você sabe esse filho da puta vai morrer de tuberculose porque ninguém tosse num filme a não ser que seja motivado o mecanismo narrativo conseguiu banalizar inclusive essa ideia da motivação tudo tem que ser motivado no Ulisses as coisas não são motivadas no Ulisses a pessoa tosse porque as pessoas tossem as pessoas espirram porque espirram as pessoas dizem tal coisa porque dizem porque sim porque tinha que ser assim ou porque ele quis e isso curiosamente consegue manter o livro nesse grau de interesse nesse grau de novidade porque nem e aí eu falo de cansaço da inteligência porque eu particularmente me enche o saco de estar às vezes assistindo coisas lendo e pensando tá a pessoa plantou isso aqui pra eu sacar essa referência a pessoa plantou isso aqui pra eu ver essa simetria entre essa parte e aquela mas quando você entende o motivo por trás o jogo perdeu a graça você tá comentando você não tá jogando mais você tá fora do jogo e o Ulisses por se negar a entronizar inclusive um modus operandi técnico e um modo de relação leitor-livro nunca parece que vai se colocar nesse lugar isso é isso mesmo eu penso também na a meleca que o Dedalus tinha 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 é uma outra coisa é fazer um concurso literário pra ver quem consegue interpretar aquela meleca a melhor interpretação daquela meleca alegórica anagógica literal a interpretação bíblica da meleca do Dedalus é porque já teve lá o Snort Green do lenço antes você vai comparando com outra coisa mas quando você vê fica um negócio muito engraçado fica muito ridículo mas só em relação a coisa da inteligência um pensamento que eu acho que é legal é que a inteligência não é algo que tá na pessoa que nasceu isso é bem coisa também de filme uma dessas ideias formulaicas a ideia do gênio você pode ver que o gênio quando ele aparece na sintaxe rola o gênio tava sempre ausente de esforço toca musiquinha e o cara pá gênio e tal e ao contrário eu tenho uma ideia de inteligência que tá ligado aos objetos os objetos são inteligentes e aí você se relacionando com os objetos inteligentes você vai brigando com eles e você vira inteligente porque os objetos são inteligentes da mesma forma que se você também fica com os objetos burro também você não encoraja não excita a inteligência tá não pior que é pior que é é um pouco aquilo que a gente falava de voltando de estudo de música você não tem técnica as peças tem técnica e você precisa tocar aquele negócio e daí você precisa desenvolver técnica suficiente para aquilo a gente fica voltando a isso desculpa gente mas um pouco é porque meio que define a nossa cabeça e um pouco porque tem esse paradoxo curioso ninguém é músico sem ter estudado música mas as pessoas frequentemente lidam com literatura como se não fosse do mesmo jeito como se não, isso aqui eu leio porque gosto de ler não estrague o meu prazer com esses comentários estruturais e críticos e a gente não consegue fazer esse tipo de coisa vou tentar pular aqui muitos dos meus comentários para dar tempo das pessoas fazerem as suas próprias perguntas ali só um comentário bem pontual você falou daqueles momentos de monólogo interior em que se suprime o pronome do it now parece uma frase do it now e eu digo até como tradutor agora que tem um outro negócio divertido a gente perde um pouco a referência pronominal como você disse de pessoa do discurso mas a gente perde a referência modal porque a gente não sabe se aquilo é um imperativo ou um descritivo e na hora de traduzir você tem que decidir é o próprio Bloom dando uma ordem para si próprio é o narrador dando uma ordem para o Bloom ou é o Bloom descrevendo o que ele está fazendo ou vai fazer porque além de tudo em inglês não tem muita distinção para a gente dá para traduzir para um presente contínuo ou para um presente pontual ele consegue acabar completamente com vários níveis de distinção ali dentro a partir dessa mistura de registros isso de novo te coloca numa posição como leitor que é completamente distante daquela do soltei o freio de mão e estou me deixando levar por um livro que me conduz você tem que tomar decisões o tempo todo sobre quem está falando o que está sendo dito para quem está sendo dito aquela frase lá couldn't like ever since sobre sexo couldn't like ever since e agora? é verdade eu falei do it now mas a frase que me ocorre mesmo é o do it in the bath que ele fala quando ele está indo para o banho turco a gente não sabe o que é o it inclusive depois a gente vai entender que ele está pensando em se masturbar na banheira alguns leitores entendem isso pode questionar que não mas e de novo é um imperativo ou é ele descrevendo ou eu costumo I used to do it in the bath or I like to do it in the bath I will do it I must do it a gente não sabe e it what a gente simplesmente não sabe o que o fato dessa lacuna como você diz eu gostei da lista de silêncios, erros e coincidências é um bom nome para um texto pode começar a fazer e além de tudo em se tratando de Joyce não tem como a gente escapar do silence, exile and cunning que é o moto do Daedalus silêncio, exílio e astúcia se a gente encontrasse um paralelo ali para essas três categorias ia ser super divertido essa ideia da lacuna que de novo está em tudo que é nível está em tudo que é nível da relação com o livro o que volta a nossa ideia da dificuldade e volta a nossa ideia da inacessibilidade inabordabilidade acho como você disse do objeto como um todo se trata de um objeto que está te dizendo o tempo todo não será possível abordar essa coisa na sua integralidade a gente não sabe o dia do aniversário do Bloom a gente não sabe quem é a Martha Clifford e o livro esfrega isso na nossa cara vocês não sabem essas coisas e não vão saber enquanto que outras coisas perfeitamente banais até Ítaca a gente não sabe que a gente não sabe o nome do meio do Bloom aí quando aparece Leopold Paula Bloom você diz porra o livro me guardou um segredo até aqui ele se chamava Paula ou que ele tem um bigode a gente vai levar 800 páginas para determinar o livro está o tempo todo brincando com respostas para perguntas que você não sabia que devia ter feito perguntas com respostas que nunca vão existir perguntas que nunca são postas e que no entanto são incômodas dia desse eu estava ainda me obcecando aqui com outras dessas tipo por que que isso acontece por que que isso está dito a relação algo homoerótica entre o Bloom e o Mulligan é quanto homoerótica por que que eles brigam na estação por que que o Dédalus dá um soco no Mulligan na estação por que que o Dédalus manda essa pergunta eu vou fazer literalmente para você Fábio Durão por que que o Dédalus manda para o Mulligan aquele telegrama quando ele não vai almoçar com o Mulligan no chip ele manda aquela citação do George Meredith que diz sentimentalista é aquele que quer aproveitar sem correr no imenso dano causado pela coisa feita de que porras ele está falando e por que que o Mulligan entende aquilo como uma mensagem do Dédalus para não ir almoçar o que que o Mulligan quer gozar sem incorrer na responsabilidade por algo feito que diabos aconteceu entre esses dois enquanto você responde essa pergunta eu vou te deixar no áudio fora do fone porque eu vou ter que dar uma desligadinha na câmera bem rápido tanta vontade mas eu não sei responder isso não sei quer dizer eu tenho eu não sei o é no no telemoco né tem aquela representação clássica do Mulligan como um usurpador paralelomérico tudo mais mas depois você vê que o Stephen está usando a roupa dele deve dinheiro para ele então tem uma uma coisa ali que é que é bem complexa bem ambígua e como naquele primeiro episódio tem uma coisa interessante então vou ser super protangente em relação sobre essa relação dos dois dizendo que a dificuldade da gente sacar a relação dos dois tem a ver com a forma de exposição com a técnica utilizada porque naquele naquele primeiro episódio do do telemoco tem uma característica que é que é interessante que a gente tem uma parcialidade do narrador o narrador tem uma intimidade uma proximidade dos pensamentos do Stephen e uma total inabordabilidade uma total separação em relação ao Mulligan então a gente não tem vislumbre nenhum da cabeça do Mulligan a gente só tem externalidade do Mulligan ao passo que a gente tem uma visão muito íntima interna do Stephen então a gente tende a achar a julgar o Mulligan de acordo com a proximidade que a gente tem do Stephen pelo fato o episódio tem uma coisa ali que ele está ensinando meio sem saber que é o fato de veja como que a forma de exposição interfere no seu julgamento sobre as pessoas ou seja o Mulligan está falando um montão de coisa engraçada fala algumas coisas que levantam a bola do Stephen e no entanto ele sai ali com aquela coisa do usurper a última palavra lá e tal então tem uma lição ali de do quanto que o processo de identificação e é isso também é o funcionamento básico da indústria cultural o motor é o processo de identificação lá acho que é um 4 de julho você se identifica com o personagem o mundo acaba morreu 2 bilhões de pessoas mas o cara sobreviver e casou com a filha do presidente você sai do cinema beleza não tem problema nenhum morreu 2 bilhões de pessoas então o episódio está mostrando isso veja como é que o processo de identificação te leva a mudar o julgamento então não sei por isso essa coisa da relação dos dois ali é a coisa maior tem que pensar agora para mim realmente o enigma dessa carta é complicado tem que pensar eu já me deparei várias vezes nossa isso aqui não faz muito sentido eu não quero pensar sobre isso agora não e engraçado é que parece que é meio que a sensação da crítica ao longo de um século porque ele manda o telegrama o telegrama é uma citação os anotadores vão lá dizem a citação do George Merritt daqui daqui mas por que diabos aquela citação naquele momento e é um pouco isso a gente está identificado com o Daedalus ali até aquela altura a gente está entendendo as razões dele e isso faz inclusive a gente passar por cima do que o Haynes pode ter de simpático às vezes para com ele do que o Mulligan pode ter de simpático às vezes com ele a Sandra costuma a Sandra costuma dizer eu acho o exemplo brilhante que a gente aprende isso vendo documentário de vida e natureza porque assim se o documentário é do ponto de vista das hienas você torce para elas comerem o bichinho que elas estão indo comer porque estão com fome há seis meses não comem nada mas se o documentário é do ponto de vista do viadinho você diz foge da hiena filha da puta que quer comer você e eles fazem isso com uma competência absurda porque você está 100% do ponto de vista de um narrador do ponto de vista de um foco por causa de focalização determina a estrutura do bem e do mal o que é focalizado é o bem exatamente e eu fico pensando eu juro falta um pouquinho aqui eu já jogo a palavra para vocês última coisa não vou nem olhar minhas notas mas eu fico pensando no que o Ulisses é diferente de outros grandes livros no respeito a essas coisas porque sei lá Ana Karenina também está cheia de lacunas também está cheia de coisas indetermináveis também está cheia de perguntas é isso que faz a riqueza de quase todo livro que a gente considera grande eu fico pensando se é só o fato de que o Ulisses não só contém esses elementos mas tematiza esses elementos e por assim dizer hipostasia esses elementos na própria estrutura narrativa joga isso para a relação com o leitor que o transforma nessa coisa diferente e talvez mais complexa talvez abertamente mais complexa porque não é só eu não sei também não sei o aniversário da Ana Karenina mas a questão é que lá eu não me incomodo por não saber isso e eu não estou preocupado com saber no Ulisses eu tenho de um lado um extremo detalhismo uma chuva de informações relevantes e irrelevantes que sublinham tudo que a gente não sabe e ao mesmo tempo esse monte de lacunas esse monte de momentos em que o livro joga na tua cara que tal coisa nunca vai ser conhecida e ao mesmo tempo tem uma outra coisa ainda que é um monte de explicação fuleira tipo sei lá minha história preferida estava falando com o Fritz ainda quando ele esteve aqui a minha história preferida é a da mãe da Molly o pai dela teve uma filha com uma cigana espanhola chamada Lunita Laredo cara isso nem novela da Televisa isso é péssimo como explicação que nome é esse Lunita uma cigana qual que é a história de verdade da Molly ela é filha de uma prostituta ela é por que o pai dela criou ela sozinho por que a mãe dela não tem nenhum folclore na narrativa é só essa presença que dizia mães não tendem a desaparecer no segundo momento pós-parto muito menos naquele momento qual que é a história de verdade da Molly o livro parece querer dizer que não existe um problema ali mas a gente sabe que se você parar para pensar ele está lá eu fico pensando se você acha que é isso que é só esse passo entre século XIX e modernismo esse momento de tematizar essas coisas e incorporar essas coisas à estrutura da obra eu acho que tem essa tematização que está ligada a presença da descontinuidade é muita descontinuidade narrativa então você uma descontinuidade das técnicas e tal que aí cria esse problema se você tivesse todos esses buracos mas com uma espécie de homogeneização do narrador do narrar o narrador mais estável e tal talvez a gente não se preocupasse tanto eu acho que tem tanta descontinuidade de que você fica precisando de pontos de apoio para recompor essa descontinuidade e aí você nesse ponto de apoio você vai precisando pegar as coisas e aí entra nessa lógica de coisas que são abundantes mas irrelevantes presentes e irrelevantes ausentes e super relevantes e uma outra que a gente não falou também que é legal que é relevante mas incerta você não sabe se o negócio ali o Joyce colocou de propósito ou se você que está projetando se você que é e o que eu sempre digo é o seguinte se faz sentido no texto não importa o que o Joyce colocou inclusive com referência que surge depois da morte do Joyce surge uma referência depois da morte do Joyce e você coloca ali e o negócio que faz sentido é claro que você não vai dizer que o Joyce colocou ali mas tem estatuto de piada porque também tem esse aspecto da Ulisses como piada que é um negócio que é muito legal e ele engrossa esse caldo ao publicar em 22 um livro sobre 1904 porque o que você faz com tudo que aconteceu e meio aconteceu coisa no mundo entre 1904 e 1922 as pessoas ficam assim cheias de dedos para encontrar o imaginário da primeira guerra no monólogo interior do Dédalus na cena de Nestor porque o Dédalus não viu a primeira guerra mundial mas o Joyce viu e isso está lá não tem como não estar aquilo foi hiper traumático para ele para variar ele não só encontra o problema como consegue adensá-lo à sua maneira talvez de repente seja isso sei lá usei Ana Karenina de exemplo vou continuar com ele talvez seja essa a quebra talvez seja esse o choque talvez seja esse o dado agressivo da postura do Ulisses para com essas coisas essas outras obras é possível ler Ana Karenina como um novelão é possível ler a grande literatura do século XIX não digo como um novelão singelo simplório mas é possível ler fruindo e aproveitando e querendo saber onde vai dar e encontrando o enredo etc óbvio que se você volta ao texto e pensa mais quanto mais você pensa mais você encontra mais você descobre riqueza é aquela coisa modelo Shakespeare agrada a quem está ali para saber a história e agrada a quem está ali para uma prospecção mais aprofundada o problema do Ulisses é que não dá para fazer a primeira letra ele bloqueia intencionalmente essa primeira letra isso é uma outra coisa também o jeito o jeito de você criar uma imediaticidade com Ulisses é a partir de muita mediação tem uma ideia dialética a imediaticidade só aparece depois de muito estudo primeiro você estuda bastante e aí depois você tem uma relação direta é totalmente do avesso é o avesso a imediaticidade é resultado de um processo profundo de mediação por isso que sempre quando eu dou o curso o Ulisses eu trago essa boa notícia para os alunos a primeira leitura é a segunda não vou conseguir não vou ler será que eu consigo você não vai conseguir ler que é a primeira leitura não é nada a segunda leitura que é a primeira e aí é que sei lá não sei se é o tipo do pervertido em questão mas eu particularmente quando eu começo a ler qualquer coisa boa eu já começo a ler muito superficialmente quando eu vejo que é bom porque eu penso eu vou ler de novo essa agora não está valendo eu só quero ver como é que vai ser etc, etc é o tipo de pessoa que quer esse tipo de coisa eu vou passar a palavra antes que eu não consiga fazer isso de todo tinha uma pergunta já bem antiga aqui do Carlos Antônio Peixoto que essa questão da complexidade narrador-personagem tem a ver com a desconstrução acho que era do mito da objetividade por Joyce é preciso admitir se era objetivo na vida real é bem difícil acho até que o Fábio já tinha falado um pouco sobre isso depois da tua pergunta não sei se você tem mais algo a dizer Fábio a desconstrução do mito da objetividade por Joyce é preciso admitir a vida real é bem difícil sim então tem uma espécie de um realismo que a vida é difícil e aí ou seja a questão do Joyce com a realidade é muito louca tem vários vários planos a linearidade temporal é um dado louco do romance tem os flashbacks mas tem uma sucessão uma teleologia mais ou menos clara respeitar depois tem esse realismo do apagamento da referência quando está na cabeça do personagem e depois tem esse realismo da pluralidade multiplicidade da objetividade eu só tenho dificuldade quando eu vejo a palavra de construção que eu sou meio coroa eu só consigo ver no sentido técnico desconstrução para mim é derrida aí quando eu falo desconstruiu eu nunca sei se a pessoa está querendo dizer destruiu criticou tem uma segunda parte da pergunta que de repente eu sei que a objetividade é uma obrigação formal esse mito é isso aí o que a isso que a objetivação usa esse mito com um parâmetro de avaliação isso é legal isso aí que a objetividade ela é muito ou seja que a realidade é muito mais rica do que a objetividade você transformar a realidade tem sempre a ver com uma e para variar isso está encarnado no livro na oposição Dédalus Bloom Dédalus como egresso desse mundo jesuítico escolástico objetivo como representante do Joyce Jovem de quem o próprio pai teria dito se largar eu filho da puta num deserto ele vai fazer um mapa e o Bloom é essa figura muito mais disparatada de ligações meio selvagens e equivocadas muitas vezes e representaria sim esse comentário para variar as coisas já estão lá no próprio livro aqui tem uma pergunta agora que é para o life coaching do Fábio vai lá eu também quero ouvir eu vou ler professor Fábio mencionou a permissão à vida própria da pesquisa eu gostei muito dessa ideia gostei muito da ideia da coisa da sucessão de frases a segunda frase já responde a primeira eu ando muito obcecado pela ideia de improviso de novo vinda da música gostei muito dessa ideia que posta por você desse jeito acaba sendo como uma espécie de transformar o processo de redação de pesquisa num improviso com você mesmo não é com um parceiro é você reagindo ao que você já fez você reagindo ao que você já criou aí isso é uma ideia interessante continua a pergunta dela gostaria de perguntar no contexto de desmonte da ciência e das humanas como garantir o rigor acadêmico sem perder essa fluidez orientando os meus anotem o que ele disse infelizmente caiu a internet bom primeiro dizer que eu tenho um livro de metodologia de pesquisa que saiu em 2020 que responde todas essas perguntas aí sobre metodologia de pesquisa não assim eu diria o seguinte que o assim a Universo tem a tem aquela foto que ficou a foto famosa dos caras na biblioteca em escombros a foto na Holanda não sei ou ou seja um mundo ruim da universidade assim sendo atacada e tal como é que a gente mantém o rigor acadêmico diante do desse ataque dos professores virando uma espécie de inimigos público número um negócio alucinado e louco eu acho que assim tem que eu acho que o jeito o jeito forte da da universidade se manter é claro que a universidade tem que ter uma política de divulgação tem que ter uma interseção política com o parlamento com tudo mas a a universidade se fortalece produzindo a gente estudando a gente fazendo coisas a gente demonstrando a gente orientando isso a gente se fortalece então a a ideia é manter a fluidez e o rigor não são opostos são pelo contrário quer dizer a fluidez ela surge a partir do rigor que é a exigência do objeto você você está se relacionando com o objeto você percebe que ele está demandando algo de você e aí o processo de percepção daquilo que o objeto está querendo de você é que implica nessa 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 fluidez e aí o negócio é ter que ter cabeça de às vezes não pensar nessa destruição da universidade e fazer as coisas porque tem que ter assim nesse período para mim estava falando com o Caetano antes de começar para mim esse período de quarentena é muito difícil que perca um pouco a noção do para que para que eu estou lendo para que eu estou escrevendo não tenho contato com as pessoas e tal mas eu acho que quanto mais a universidade faz coisas não é discurso do produtivismo não é para você fazer um número de coisas mas quanto mais a universidade faz coisas fortes e interessantes maior mas ela se ela se fortalece não sei se deu para responder mas a ideia a ideia seria essa você desliga está brincando você não desligou o microfone ah caceta agora que eu vi está vendo isso aqui é legal você brinca mesmo quando erra fica brincadeira voltando a isso a frase ainda ontem a gente conversava aqui em casa sobre isso a frase super cabotina do Dédalus o gênio não comete erro seus erros são volicionais e são os portais da descoberta super nojentinho vindo do Dédalus mas de novo se você conversar com qualquer músico de jazz eles vão te dizer isso é a realidade da vida você pisou numa nota fora da escala em que você devia estar você tem duas opções ou você cai objeto no chão e diz putz errei ou você encontra um jeito de fazer aquilo funcionar é portal da descoberta agora você vai ter que ir para um lugar para onde você não estava tensionando ir você vai ter que fazer outra coisa para que aquilo que era um erro passe a ser parte de uma nova estrutura que acabou de se desenhar na tua frente a gente faz isso dando aula o tempo todo a gente faz isso quando fala essa ideia de abraçar o que pode ter parecido um desvio um equívoco e em vez de corrigir ou apagar adotar aquilo como um novo caminho isso é algo que sim como conselho talvez mais para os doutorandos que para os mestrandos que tem menos tempo mas esse conselho de olha você não estava planejando ir por aí mas isso se abriu vai lá vamos ver vamos ver até onde isso pode ir tive essa conversa com o Kleber ainda dia desses sobre os limites e os interesses dessa questão toda e eu acho que é algo que sim a gente vai aprendendo com a vida e o engraçado é que depois nos casos em alguns casos é bem estranho que aparece uma necessidade retroativa depois que você fez um negócio e gerou outro não isso tinha que acontecer cria uma espécie de necessidade retroativa é porque a gente é narrativo e a gente gosta de explicar as coisas já percebeu que todo mundo que segue qualquer profissão tem uma história de como desde pequeno ele estava inclinado para essa profissão e assim o que as pessoas nunca pensam é que ela podia ter seguido outras 15 profissões e teriam outras 15 histórias na sua própria vida isso é a coisa mais comum vou dar uma dica que é preciosa para os ouvintes que é memorial não faça memorial assim memorial de concurso porque eu com 6 anos a minha avó lia para mim e já gostava de literatura tua avó também fazia bolinho para você e você não virou chefe mas se tivesse virado você ia contar essa história com 6 anos minha avó fazia bolinho para mim a gente é narrativo post facto o problema é não ter consciência disso inventa um jeito de ter chegado na literatura por acaso é é não uma banana que é de cara num livro num livro pronto muito melhor do que vamos lá gente desculpa não vou ficar roubando a palavra aqui Juliana tinha uma pergunta Juliana diz vou ler para você que você está mais mais velho que eu não enxerga as letras pequenas não seria uma tentativa de entender técnicas numa perspectiva de comunicação de uma intencionalidade formal que se destina a alguém esse livro ou narrativa acho que você estava presa a alguma coisa que a gente estava falando na hora e eu não sei se consigo recuperar você fez cara que entendeu não acho que talvez sobre essa relação entre a a técnica e a comunicabilidade né da técnica as técnicas as técnicas diferentes tem tipos diferentes de comunicação não apenas tipos diferentes de comunicabilidade mas modelos diferentes daquilo que não é comunicável tem jeitos de não compreender diferentes de Ita carregado do Sol e Circe as formas de não compreensão ou de dificuldade de entendimento também são determinadas pela técnica né isso é legal modelos né é vamos ver diz aqui o Kleber professores sobre a questão da dificuldade e da complexidade um dos meus maiores desafios é de justamente convencer meus alunos de que o não entender pode ser positivo como entretenimento fácil é mais acessível que nunca os alunos chegam na graduação com uma aversão enorme a coisas difíceis como vocês lidam com essa questão a gente monta essa aula aqui eu por exemplo ainda não consegui convencer algum aluno a ler Ulisses Kleber é professor universitário também aqui no Paraná então deixa eu pensar várias coisas aqui é primeira coisa porque eu estou escrevendo um livro com André Sechinel sobre educação e a gente se deparou com essa questão aí né a primeira coisa é não tentar transmitir a ideia uma ideia civilizadora de literatura como se a literatura fosse positiva por si só como se você tivesse alguma espécie de aspecto ético de você ler Ulisses e virar ficar uma pessoa melhor então a primeira coisa é que nem quando você vai você quer você quer oferecer a coisa né pra alguém a pessoa a gente a cidade que a gente vive você quer oferecer porque é pra comprar né então se a pessoa chega assim né já ouviu a palavra de Darwin hoje quer dizer chega pra você isso não pode chegar pra você que tá querendo vender alguma coisa então leia Ulisses então já já não é já não é então não pode eu acho que não é certo não é legal não é eficaz tentar transmitir essa ideia do ponto de vista moral vamos ler porque é importante você ficar erudito ficar culto ficar inteligente então não é isso então essa é a primeira coisa segunda coisa é tentar fazer leitura em sala de aula leitura é favorecer a questão da leitura que a gente também eu acho que a gente não faz isso o suficiente né que é é é ter essa experiência de ficar bastante tempo lendo e botar os alunos pra ler e botar os alunos pra tentar ensinar a ler realmente respeitando pausa respeitando entonação tentar assim conferir um pouco um aspecto meio dramático da 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 leitura e tal então eu acho que isso ajuda trazer pra sala uma coisa de você ler e você pensar que uma leitura uma leitura certa de uma obra já é uma primeira interpretação você ler com intencionalidade você ler assim de um jeito que acontece a obra acontece na leitura isso já acontece na na interpretação já é uma interpretação então começa outra coisa que é incentivar bastante a leitura de sala de aula e você ver a materialidade da da linguagem e depois começar com a cena do do Blum com o gato com a gata ou começar com a cena do Blum fazendo cocô não precisa começar direto do começo pode pegar assim uns uns pedaços né não sei se não eu achei ótimo eu achei ótimo eu gosto muito dessa ideia né às vezes às vezes a gente se expõe ao ridículo com isso mas eu acho que é o astros do ofício quando você vira professora que é de no mínimo expor aquela coisa dizer eu acho isso sensacional e tentar dizer por que você acha aquilo sensacional olha veja isso aqui isso aqui isso aqui pega esse parágrafo isso que você falou agora tenta ler em voz alta esse parágrafo aqui e percebe o trabalho que dá pra você entender que isso tem que ser dito com a voz que tá saindo do personagem isso aqui é descrição isso é frio isso é empolgado o livro não tá te mastigando essas coisas o livro tá te fazendo pensar veja a quantidade de leituras catastróficas que a gente encontra do monólogo da mole ler o monólogo da mole demanda um mega trabalho de interpretação literária pra saber como que intenção dá aquelas aquelas frases isso é pontuar aquilo pra comendos e conversa você respira então você respira tem que pontuar e pontuou você respira então você tem que pontuar e você pontuou você fez sentasse sentasse com pontuação eu tenho aqui uma versão pontuada do final do monólogo que eu justamente entrego pra atrizes quando faz tempo que não me pedem vamos fazer uma leitura do monólogo no Bloom's eu levo essa pontuadinha aqui que se não vai dar caca tem uma outra aqui que eu vou até roubar um comecinho da resposta a mesma Seligara Seligara a figura do cientista maluco é algo que me parece estar ligado mais à obsessão do que ao prazer desde o Fausto talvez digo pela importância de diferenciar a obsessão de prazer como vice deseja etc eu entendo o escrúpulo de separar a obsessão de prazer em sentido terapêutico clínico analítico no entanto eu entendo também que no uso comum de linguagem e aqui eu sou o Wittgensteiniano de costume no uso normal de linguagem muito frequentemente o que se descreve como obsessão ou como personalidade obsessiva é com grande frequência aquilo que o Fábio escrevia como a pessoa que tem prazer no que ela está fazendo a pessoa que encontrou algo que lhe fornece orientação foco objetivo e prazer muito prazer estava ouvindo agora a introdução do último livro do Malcolm Gladwell referência a pop livro que ele lançou em formato de podcast mais pop ainda e ele fala justamente que ele sempre teve uma quedinha pelos obsessivos e que quase tudo que a gente tem em ciência ou em arte ou em criação veio de uma personalidade obsessiva que é essa pessoa que pirou com uma coisa e ficou fazendo aquilo e buscando aquilo e mexendo naquilo e derivando grande satisfação daquilo aí que eu entendo o teu escrúpulo de separar isso da obsessão como transtorno como problema como algo a ser resolvido no entanto eu acho que no uso comum eu entendo a confusão de obsessão com prazer e eu acho que daí inclusive a coisa falsa que eu também tenho outra leitura não sei o que o Fábio acha é, eu acho que a coisa da a figura negativa da obsessão eu não associaria a uma a uma experiência abrangente de imersão eu associaria a disciplinarização e ao especialista a obsessão chata é a do especialista que 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 só lê um troço que só tá com aquela coisa ali e que é e que faz uma leitura chata daquilo porque tá ligado tá quer saber de informações e não sei o que e tal e acaba não 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 vivendo até porque no caso do Ulisses tem tanta coisa ali destrutiva né então Ulisses é um livro antiliterário o Bloom ali ele tem o Bloom não é só o caso que o Bloom é é um middlebrow assim por exemplo mas ele tem pretensões ele valoriza a alta cultura da qual ele não saca nada né então não é só tem um aspecto vanguardista é do Ulisses que é uma o que é mais legal ali não tá a ver com a literatura do ponto de vista assim aparente não é são só as referências teológicas do 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 então eu diria que o o aspecto obsessivo o jeito de ficar chato a pessoa pessoa que é obsessiva com Ulisses e que tem uma leitura legal do texto consegue ver tudo vai você vai conversar assim a prova de um pouco é você vai tomar cerveja com a pessoa a pessoa ali que tá obcecada com o texto a conversa vai ser legal ou não eu imagino um cara que tá obcecado com Ulisses vai ter uma super conversa sobre a fala sobre cerveja vai conseguir ter essa ligação e vai ser uma coisa super legal imagino pro outro lado um cara que é um especialista vai ter uma relação chata e você vai ficar entediado e pra acabar uma outra coisa também que eu acho que tem que ter uma certa tolerância com os obsessivos as pessoas que se escondem que se refugiam as pessoas que se refugiam nesses universos paralelos tem uma certa tolerância tem uma coisa meio cativante nisso porque o mundo é muito ruim o mundo é muito ruim a pessoa que tá ali eu sempre falo hoje especialmente se fosse começar a fazer a letra de novo eu ia fazer clássicas emergia lá naquele mundo esquecia o resto porque o como o mundo é muito ruim completamente compreensível a pessoa querer ficar nesse mundo fantástico da literatura a gente tinha ficado no conservatório e tava estudando bar até hoje não tava pensando em semântica não tava pensando em mensagens significados e etc essa ideia tem me incomodado a gente tem muito mais perguntas aqui infelizmente eu não sei se a gente tem tempo de chegar a todas elas mas eu vou tentar só ir pela ordem aqui o Felipe Godoy pergunta se Ulisses é um livro metaestético no sentido de se desprender do comum e ordinário eu diria que sim pra primeira e não sei se por causa do segundo mas talvez por outra eu acho que é um metaestético porque necessariamente ele tá fazendo reflexões sobre o que que é o que que é arte o que que é literatura o que que é sujeito o tempo todo é né tem aquela me dá a fonte depois eu não lembro se foi algum grego que diz aquela ideia de a vida não examinada não vale a pena o Ulisses é uma grande declaração de que a literatura não examinada não é tão interessante ele é um livro que examina o que é ser um livro ele é um romance que examina ele não tá interessado mais em simplesmente vou te contar uma historinha vou te apresentar personagens vou descrever cenas vou te dar um enredo não eu quero que você veja que esse procedimento é complicado é perigoso é eticamente estranho o Fábio levantou uma coisa muito achei muito muito fértil ali né pensar você disse o Bloom é um personagem mais poroso e eu fico pensando é mas poroso a que né ele é mais poroso aos outros do que o Dédulos certamente mas em termos da relação cabeça do personagem cabeça do narrador eu não sei se o Dédulos não é um pouco mais poroso ao narrador do Ulisses até porque eles são muito parecidos o Bloom é o estranho o Bloom é o alheio é o amorfo nesse sentido essas coisas todas são problemas filosóficos do que é a representação da realidade no romance que estavam ausentes ou ausentes como tematização da literatura pré-Ulisses depois passaram talvez a estar inclusive tematizados demais numa certa literatura do pós-modernismo mas que ali representavam um momento de novidade vamos parar para pensar sobre a coisa eticamente complexa que é criar personalidades representar personalidades a ideia de realismo a ideia de que eu estou apresentando uma versão da realidade vamos pensar na parcialidade no foco na objetividade nos recortes no que eu não digo no que eu deixo de fora isso tudo de repente não é só uma questão referente ao conteúdo do livro mas a própria experiência de elaboração de um livro de leitura de um livro nesse sentido o livro é para lá de meta então obrigado pela pergunta Felipe o Carlos aqui disse que a pergunta ficou respondida no meio do caminho a Zerigara sugere paixão em lugar de obsessão é isso e eu volto ao Wittgenstein agora você só está dando sentidos especiais às suas palavras a gente pode usar qualquer palavra que a gente quiser para falar disso vamos deixar essa última aqui já foi dito que Joyce parte de Hamlet como inspiração para os personagens e a história e usa a Odisseia como estrutura existe alguma proposta para ler essas obras como prequels do Ulisses nunca eu saiba é assim aí é um efeito de leitura que é um efeito de você aquela coisa do 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 Bloom não do do Harold de da obra criar os seus antecessores os seus antecessores e tal e você vê então que é um exercício legal você vê como é que a você lê não o Ulisses em função da Odisseia mas lê a Odisseia em função do Ulisses como que a Odisseia então estaria citando o Ulisses vai ser legal e faz parte incontornavelmente da coisa toda do dito método mítico isso é não só elevar o Bloom a essas alturas homéricas mas dizer olha eu estou rebaixando o Ulisses a essa comparação também o Odisseu estou rebaixando o Odisseu a essa comparação isso está intensicamente lá exatamente o que significa ler o Nestor à luz do Mr. Dizzy exatamente nossa é mais ainda é bem verdade olha gente passamos o nosso tempo normal aqui eu só posso agradecer a infinita boa vontade do Fábio de ter ficado aqui esse tempo todo com a gente eu aprendi toneladas de coisas e de novo né tempos tão complicados poucos privilégios mais privilegiados do que pô vamos sentar aqui e conversar sobre o Ulisses vamos encontrar um amigo distante e conversar sobre o Ulisses tem um momento que eu acho especialmente pungente no livro está em Ítaca quando o Bloom reflete sobre a rarefação da série de encontros um a um que ele vai tendo com pessoas ao longo da vida conversas longas conversas e a gente tem cada vez mais sentido falta disso cada vez menos a gente tem essa oportunidade pra mim privilégio grande tomara que vocês tenham também aproveitado como eu valeuzão gente nos vemos na semana que vem com a professora Maria Girewska sobre Ulisses e transcendência não sei como vai ser isso vamos ver o que vai ser mas bota fé a Maria é boa gente vai ser legal valeuzão gente obrigado de novo Fabio eu que agradeço valeu bom dia pra todo mundo aí gente se cuidem saúde pra todo mundo tá bom dia tá bom dia tá bom dia tá bom dia Obrigado.